Muito boa noite, falamos direto do Gigantão das Avenidas, você ligadinho no canal do YouTube da TV Marcílio, hoje tem estreia da transmissão, não é a estreia do Marcílio Dias, é a quinta rodada do campeonato catarinense, sub-20, daqui a pouquinho às 7h30, a bola rola para Marcílio Dias e Havaí, as duas equipes já já pintando no gramado, eu sou Anderson Davi, fui convidado especialmente para essa estreia da transmissão da TV Marcílio com o jogo do sub-20, campeonato catarinense, essa já é a quinta rodada, Marcílio Dias aí tem três partidas disputadas na competição e quem está ao meu lado vai dar o seu boa noite hoje, é ele né, ele que é multitarefas aqui no marinheiro, ele é assessor de imprensa, ele é locutor né, nos dias de jogo, quase um locutor de rodeio e o Luiz Mendes vai dar o seu boa noite, daqui a pouco a gente vai para as escalações, boa noite Luiz, o que esperar desse jogo? Boa noite Anderson Davi, a todos os amigos que acompanham aqui a nossa transmissão na Marcílio TV estreando aqui hoje né, hoje a nossa transmissão deste campeonato catarinense sub-20 e um jogo importante né, o Marcílio Dias que perdeu na terceira rodada dentro de casa, hoje novamente no Gigantão precisa voltar a vencer na competição né, um adversário muito difícil que é o Havaí, mas a gente espera um bom jogo aqui nessa noite agradabilíssima de quarta-feira no estádio do doutor Ursulo Luz, Anderson Davi. Show de bola Luiz Mendes, as duas equipes já vão pintando no gramado e a gente vai começar então escalar as duas equipes, já já o Luiz vai trazer também um panorama de como que está a situação do Marcílio Dias nesse campeonato catarinense, enquanto os dois times vão pintando no gramado, vamos para a nossa transmissão, para a nossa escalação do jogo aqui na transmissão, começando pelo Marcílio Dias. Goleiro João Vitor é o número 1, 2 para Dudu, 3 para Alain, o capitão Alain é o número 3, 4 para Bernardo, 5 Pedro Henrique, 6 Gustavo Serrão, 7 Davi Schwenk, que é filho do técnico Schwenk, 8 Emerson Silva, 9 Guilherme Pombo, artilheiro do time, 10 para Rates e 11 Pedrinho, já já o Luiz Mendes vai falar, a gente vai respeitar o hino, agora vamos de hino nacional brasileiro. Música Amém. 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 Muito bem, respeitado os hinos do Brasil e também do Estado, Luiz Mendes, sua palavra sobre o time do Marcílio, você que vem acompanhando mais de perto essa equipe sub-20, o que esperar desse marinheiro que vem escalado hoje pelo técnico Kleber Schwenk? Bom, hoje é o que o Schwenk tem de melhor para essa noite de quarta-feira, né? Se a gente comparar o time que vem de um revés contra o Barra aqui nesse gigantão também, né? Apenas duas modificações, ele tira, na verdade ele precisa usar o Gustavo Serrão, lateral esquerdo no lugar do Gerson, porque o Gerson foi expulso no último jogo contra o Barra. E aí, por opção do técnico Kleber Schwenk, ele acaba tirando o camisa 10, o maestro do time Giuseppe, e coloca ali o Pedro como um primeiro volante, né? Tira o Pedro da zaga e coloca o Pedro. O Bernardo é o zagueiro hoje, o segundo zagueiro junto com o Alain. E aí, uma trinca de volante, só que um volante fazendo a meia, né? Então, ele tem o Pedro Henrique com a 5, o camisa 8, o Emerson Silva, e o Hatz hoje, sendo o camisa 10, o maestro desse time do Marcílio Dias. Com certeza, Anderson, é o que o marinheiro tem de melhor para a noite de quarta-feira. Tá certo, vamos ver agora o time do Havaí. O Leão da Ilha vem escalado para essa noite aqui no Gigantão das Avenidas, com o goleiro Thiago no gol, camisa de número 1. 2 para Caio, 3 para Maicon, 4 Vini, 5 BG, 6 João Pedro, 7 Cadu, 8 Cadu, Galvão, tem 2 Cadu no time, 9 Mike, 10 Kenzo e 11 Cássio. O Kenzo e o Cássio, inclusive, que no ano passado já atuaram contra o Marcílio Dias na Copa Santa Catarina. Essa é a equipe do Leão da Ilha, que vem aí para enfrentar o Marcílio Dias, meu caro Luiz Mendes. Qual que é a situação do marinheiro para o torcedor que está chegando agora na nossa live lá no YouTube? Aliás, deixe seu like, siga o canal da TV Marcílio para que a gente tenha mais transmissões do Sub-20. Qual que é a situação do marinheiro nesse campeonato catarinense e também do Havaí? É quase um confronto direto hoje na briga por G4, né Luiz? Exatamente, Anderson. Lembrando, o Marcílio Dias é o sétimo colocado com 4 pontos, só que o Marcílio tem um jogo a menos porque ele já folgou no turno da competição. O Marcílio Dias então tem apenas 3 jogos e está indo para a quinta rodada, na quarta rodada acabou folgando. Já o Havaí já tem 4 jogos, o Havaí é o vice-líder com 8 pontos, enquanto o Marcílio Dias é o sétimo com 4. Se vencer hoje, pode, quem sabe, entrar no G4 novamente a equipe do Marcílio Dias. Chega aos 7 pontos e pode novamente figurar os primeiros 4 colocados. E o Havaí, como eu falei, vem aí de uma vitória contra a própria Chapecoense, por 2x1. Uma vitória muito grande do Havaí, só que agora vai enfrentar o Marcílio Dias buscando a vitória aqui no Gigantão. E você vê ali, o homem do apito já está com a bola no círculo central, deve estar esperando da 7h30, né, para a bola rolar, está ali. E o hábito do jogo de hoje, ele é o Juan Alessandro Canites dos Santos. Juan Alessandro Canites dos Santos será auxiliado por dois irmãos hoje, hein, dois irmãos aqui. O Gabriel Moreira Batista é o auxiliar número 1, corre aqui embaixo. E lá em cima do outro lado está o Guilherme Moreira Batista, auxiliar número 2. Imagina a emoção da mãe dos bandeirinhas hoje, hein, Luiz Mendes? Dois irmãos, né, dois irmãos. Legal, né, o trabalho dos dois juntos. Mas também a homenagem do torcedor em casa, quem está aqui no Gigantão. Vem em dose dupla, talvez, né, para a arbitragem. Exatamente, eu estava até esperando para olhar o nome do quarto árbitro ali, né, para ver ali na relação, porque pensei, será que não é mais um irmão, né? Um fato curioso aqui no Gigantão das Avenidas, mas acontece. Quero aproveitar o espaço e mandar um abraço aqui então para quem também está fazendo essa transmissão junto com a gente, levando para você a melhor qualidade aqui da Marcílio TV, a equipe da Gabriel Filmagens com o cinegrafista Rafael Módulo, né, então o nosso cinegrafista hoje aqui no Gigantão, e na técnica a Luciana Módulo, então, colocando a melhor transmissão na Marcílio TV. Lembrando, você que está ligadinho com a gente, se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, né, e ative o sininho que toda vez que a gente entrar ao vivo aqui, seja qualquer tipo de conteúdo, você será avisado. É verdade, para que a gente também tenha mais jogos do Sub-20, ajuda nós aí, curte, compartilha, manda nos grupos aí, eu sei que tem um monte de grupo de torcedor, manda o link nos grupos, até para a gente mostrar aí para a chefia do Luiz aqui, que dá resultado, que vale a pena manter as transmissões do Sub-20 nesse campeonato catarinense de futebol. E, claro, para os nossos patrocinadores, que também estão com a gente, a Lotiza, a Log, o Forte Logística, a Portonave, a Nauterra e a Strike 777, que também é apoiado. Será que a Strike 777 se deu bem hoje na rodada da Champions, hein? Muitas emoções, né, foram nos pênaltis, deu o Real Madrid em cima do Manchester City, enfim. Mas a bola já vai rolar, a bola já vai rolar, já estão ali no centro do gramado, aliás, está no centro do gramado o jogador da equipe do Havaí para ter início. Mas teremos aí um minuto de silêncio antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem à... Homenagem pós-toma aí ao senhor Aloysio Pereira Kraus. Então, um minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento aqui no Gigantão das Avenidas. Obrigado. Obrigado. Apita o árbitro, rola a bola no Gigantão das Avenidas. Campeonato Catarinense, Sub-20, quinta rodada. Lembrando que o Marcílio fez apenas três partidas. Ih, rapaz. Davi Schwenk já deu o cartão de visitas ali, já chegou juntando o jogador do Havaí no meio. Falta já cobrada para o Leão. Lembrando então que essa é a quinta rodada, mas o Marcílio já jogou apenas três jogos nesse campeonato. Folgou na última rodada porque são 11 clubes. Aí o chutão para frente do zagueirão. Aos poucos você vai identificando aí os jogadores do Marcílio Dias, também do Havaí, mas principalmente do Marinheiro, que são o futuro Rubranil. E em campo aí o Bernardo era o número quatro. O Havaí vai trocando passes no seu campo de defesa. Marcílio Dias bem fechado nesse momento. E você acompanhando. Já temos 182 pessoas. Nós vamos chegar em 200 rapidinho. Rapidinho a gente chega em 200 pessoas aí na nossa live da Marcílio TV. Como eu falei, curte, compartilha, manda para mais gente para a gente provar que o Sub-20 dá audiência e continuar com as transmissões aqui na Marcílio Dias TV. O Marcílio Dias tem agora uma falta ali no círculo central, já cobrado pelo capitão Alain. O Alain, número três, ele que fez o gol contra o Barra aí na última participação do Marcílio no campeonato, na terceira rodada. O Alain foi quem fez o gol do Marinheiro. Aí trocando passes no meio de campo. Agora a bola chega aqui no Dudu, lateral direito do Marcílio Dias. Ele tenta o lançamento para frente. A bola fica viva, melhor para o time do Havaí. Choveu muito nos últimos dias, o gramado já vai dando alguns sinais, o que é normal. Até porque, um absurdo, a chuva caiu desde o final de semana aqui em Itajai. Aí vem o lançamento para frente, quarta, bem de cabeça, o Dudu, lateral da equipe do Marcílio Dias. Lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Havaí, já cobrado. Quarta, bem a marcação. A bola fica ali pelo meio, vai inversão lá pelo lado direito. Vai subindo o time do Havaí pelo lado direito. Marcílio Dias todo fechadinho nesse momento, conseguiu a infiltração por dentro do Havaí na tabelinha. Boa troca de passes do Leão, vai pintar o cruzamento na área. Não, errou, errou o jogador do Havaí. Melhor para o Marcílio Dias, para o contra-ataque com o Davi Schwenk. Tem o Pombo na frente, boa bola para o Pombo. Guilherme Pombo no mano a mano, prende, aí o Schwenk abre lá na ponta. A bola vai para ele, dividiu com o zagueiro. Ali o camisa número 3 do Havaí foi o último a tocar. Lateral para a equipe do Marcílio Dias, lá pelo lado esquerdo. Vai lá o Gustavo Serrão fazer a cobrança. Vai tomar a distância e vai botar na área o Gustavo Serrão, hein? Levantamento buscando o Guilherme Pombo. Conseguiu ajeitar para o Davi, corta na hora H. Ali o BG. 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 BG aqui na nossa região era outra coisa, Luiz. Não sei se é do teu tempo, mas... BG fez o corte. Levantamento para a área. Fica viva a bola. Marcílio pediu um pênalti, chute do Pombo. Aí, fácil para a defesa do goleiro Thiago. Primeiros movimentos, bola rolando aqui no Gigantão das Avenidas. Vamos chegando a 3 minutos de bola rolando nesse momento. Chutão, e tá. Guilherme Pombo deixou o pé ali, né? Mas tudo certo. Falei a pedir desculpa. Faz parte do jogo, são os primeiros movimentos. Galera, vai mandando mensagem aqui nos comentários. Daqui a pouco, o Luiz Mendes vai mandar um abraço para todo mundo aqui. Então, mandem um abraço aqui no chat ao vivo do nosso canal do YouTube. Já passamos dos 200 espectadores. A galera vai chegando para acompanhar o Marcílio Dias Sub-20, né? E também a equipe do Havaí. Tem o pessoal de Floripa também acompanhando a gente. Agora o time do Schwenk adianta um pouquinho a marcação. O Havaí troca passes no campo de defesa. E volta um pouco mais atrás. Não sou muito acostumado a narrar assim com imagens, ô Luiz. Eu sou como lá no rádio, né? Até me perguntaram aqui se a Univalia ia transmitir o jogo. Não, hoje é no YouTube mesmo. Da TV Marcílio. Lançamento para frente. Bola perigosa. Bem demais na recuperação. Dois jogadores do Marcílio Dias. Vai lá o Serrão. Sai trocando o passo. Opa, deixaram o pé no jogador do Marcílio ali, hein? Deixaram o pé no Pedro Henrique, mas segue o jogo. O Marinheiro recomeça então com o capitão Alain. Camisa de número 3. O Alain vai trocando passes. Deixa a bola de lado com o Bernardo, que é o zagueiro número 4 do Marcílio Dias. Chega no Gustavo Serrão, que hoje substitui o Gerson aí na equipe do Marinheiro. A bola é do Marcílio. Essa bola é do Marcílio. Essa bola é do Marcílio. Lá o David Schwenk dividiu com o Caio lateral direito. Lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Marcílio Dias. Aí você vai chegando aí na nossa transmissão no YouTube. Primeira vez que a gente transmite pela TV Marcílio o jogo do Marinheiro no Sub-20, né? Marcílio e Havaí, jogo da quinta rodada do Sub-20. Agora tem uma falta para o Leão. Jogo muito truncado nesse início, meu caro Luiz Mendes. Vamos chegando a cinco minutos. O jogo, o Marcílio Dias bem posicionado, né? Sabendo da qualidade do Havaí também. O Marcílio Dias bem posicionado. Já, já, o Luiz Mendes fala, porque vem o Havaí. Quarta ali, o Serrão de cabeça, a bola fica viva. A David Schwenk briga por ela. Bola é do Marcílio nesse momento. Chutão para frente. Guilherme Pombo ganhou de cabeça. Olha, o Marinheiro vai pintar naquela do gol para fazer o gol. Para fora! Houve o desvio do goleiro Tiago. Quase, quase, quase que o Pedrinho guarda para o Marinheiro. A defesa do Tiago providencial na casquinha do Pombo. Centravante é isso. Centravante tem que aparecer, se movimentar, criar situações também fora da área. Foi o que aconteceu. E quase, o Pedrinho bateu colocado no canto. Defesaça do goleiro Tiago. Primeiro lance de perigo no jogo é do Marinheiro. E tem um escanteio agora lá pelo lado esquerdo. O levantamento, a bola vem forte. Passa por todo mundo. Tentou de cabeça ali o jogador do Marcílio. Não deu nada. Última a tocar foi o jogador do Havaí. Marcílio assustando o Havaí, hein, Luiz? Quando a gente ia falar que o Marcílio estava estudando a equipe do Havaí, né? A equipe que tinha mais aposta de bola. O Marcílio surpreendeu no contra-ataque, né? Alguns, olhando a transmissão, vão falar que o Pedrinho até poderia ter carregado mais a bola. Mas, se a gente perceber, tinha dois marcadores colados nele, né? Então, fez a opção certa. Finalizou rapidamente. E quase surpreendeu a equipe do Havaí ali com o goleiro Tiago. Que fez uma grande defesa salvando a equipe da capital do estado. De sofrer o primeiro gol aqui no Gigantão. Show de bola. 250 pessoas já na nossa gloriosa Marcílio TV, hein? Vamos chegar a mais. Manda pra galera aí. Pelo menos 300 daqui a pouco, né, rapaz? Pelo menos 300. E curte também. Se inscreve no canal. E vê o Marcílio pelo lado direito. Agora, caindo pelo lado direito o Schwenk. Saiu da marcação, Davi Schwenk. Boa bola pelo lado direito com o Dudu. Dudu dominou. Tem a marcação. Vê o levantamento. Explode em cima do João Pedro. João Pedro, camisa 6. Ganha mais um escanteio. Marcílio agora pelo lado direito. Aos poucos o Marcílio vai chegando. Marinheiro começou bem postado no campo de defesa. E aos poucos vai ganhando espaço. Agora tem um escanteio aqui pelo lado direito. Vai ali. Me parece o camisa 10 do Marinheiro. O Rats? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Luiz. É o Rats, então, camisa 10. É assim mesmo? Fala, Rats. Rats. Não, Rats neles. Vai lá, Rats. Levantamento pelo lado direito. A bola passa por todo mundo. Toque de cabeça, corta. A defesa do Havaí sobrou lá do outro lado. Poderia levantar na área. Não. Bola de segurança. Recomeça ali com o Pedro Henrique, camisa 5. Pedro Henrique faz a virada de jogo buscando o Serrão. A bola acaba correndo demais. Apenas fica de graça para a defesa do Havaí. Os números vão subindo, hein? Vão subindo os nossos números aqui. Vamos chegando a 7 minutos. E já vamos chegando quase a 300 pessoas na nossa live aqui da Marcílio TV. Para a Lotiza, a Log, Forte Logística, Porto Nave, a Nauterra e o Strike 777 que estão com a gente nessa transmissão. São os patrocinadores oficiais do Marcílio Dias que também possibilitam essa transmissão. E o Marcílio, o tempo todo, o Marcílio buscando a roubada de bola do Havaí. Aí agora um erro do Dudu. Melhor para a recuperação. Bem demais do Bernardo, hein? Boa jogada com o Pedro Henrique. Volante, camisa 5. Lançamento para o Pombo. Estava impedido o Pombo. Estava lá na banheira o nosso glorioso Pombo. Que, aliás, o Guilherme Pombo é o artilheiro do Marcílio nesse campeonato. Ele tem dois gols marcados. Os dois contra o Joinville. Para variar, o Marcílio ganhou do Joinville. Para variar, mais um pouquinho. Fora de casa, mais fácil ainda. Até em qualquer lugar o Marcílio ganhou do Joinville. Marcílio pegou a BR para ir para o Joinville e ganhou do Jeque. Ganhou já duas vezes. Ganhou no principal e ganhou também no sub-20. E com o gol do Gerson também nesse jogo. E o Davi Schwenk tem um gol no campeonato. E o Alain Zagueiro, como eu falei, marcou o gol contra o Barra aqui no Gigantal das Avenidas na última partida do Marcílio. A partida que foi da terceira rodada. O Marcílio fogou na quarta rodada. E vem o Havaí. Descendo pelo lado esquerdo com o João Pedro. Rapaz, o João Pedro isolou a bola agora. Para a alegria do torcedor Marcílio está aqui na arquibancada. Foi mal agora o camisa número 6 do Leão. Tiro de meta para o marinheiro. Vai lá o João Vitor. O João Vitor que é um goleiro em Luiz. O João Vitor é o goleiro que já está no Marcílio há algum tempo. E integrado ao profissional. E agora ele desce para participar do sub-20. Mas essa experiência com o profissional faz a diferença também, né Luiz? Demais, né Anderson? A gente inclusive além do João tem mais dois atletas que estão nesse elenco sub-20. Que integraram o elenco do profissional. O caso do Davi Schwenk, que fez toda a pré-temporada. Atuou inclusive contra o Nação no Campeonato Catarinense. Naquele empate em 1x1. E também o Alain Passos. O nosso querido Bahia. Apelidado como Bahia aqui em todo o elenco. Ele também teve a pré-temporada com toda a equipe profissional. E acabou integrando agora o elenco sub-20. São jogadores assim que trazem aquela bagagem, um pouquinho mais de experiência. Malandragem também para os outros jogadores aí que formam o elenco do marinheiro, Anderson. Aliás, um elenco bem jovem, né Luiz? Muitos jogadores. Depois a gente passa a ter a idade deles. Mas muitos jogadores campeões. Inclusive ano passado da Copa... Ai, meu Deus. Está saindo fogo. Está valendo tudo isso. Já, já o Luiz fala. Porque vem Marcílio. Guilherme Pombo. Opa, que beleza. Triplou um, triplou dois. Sobrou o Davi Schwenk. Davi Schwenk. Que protege a bola ainda, é do Marcílio. Virada de jogo. A ideia era boa. A execução acabou indo direto para fora. Mas muitos jogadores jovens, né? Como eu citei o próprio Davi Schwenk. Jogadores campeões da Copa Santa Catarina Sub-17 do ano passado pelo Marcílio. O futuro do marinheiro está... Está bem garantido, hein? Com essa garotada que vai continuando no clube, né? Muito bem garantido. Inclusive, né? A gente falou de Copa Santa Catarina Sub-17. O próprio Davi Schwenk tem 17 anos, né? Então é um atleta muito jovem. É, apesar de não parecer tão jovem, né? É um cara que não tem medo da responsabilidade. Vai para cima do adversário, né? Mostra realmente que... Olha lá, vem o Marcílio. Olha o Marcílio, roubada de bola. Defendeu o goleiro. Sobrou. Pombo dominou. Bateu para fora. Para fora. Que chance. Perde o Marcílio. Uma roubada de bola atrás da outra. O Havaí não respira. Só dá marinheiro. Luiz Mendes. A estratégia do Schwenk. Rapaz, para quem viu o Champions League hoje, parece o Guardiola, hein? Luiz. Pressão na saída de bola e uma chance atrás da outra. É, a nossa Champions League aqui está também fervendo, né? Agora o Marcílio Dias na pressão, né? Na saída de bola. O Havaí ainda vai tentar sair novamente, né? Com a bola no pé. O Marcílio roubou, mas tem que aproveitar, né? Anderson. Essas chances não podem deixar escapar, porque esse gol pode fazer diferença lá na frente. O Marcílio Dias vai pressionando muito bem a equipe do Havaí aqui no Gigantão. Só dá. E só dá, Marcílio. Pombo tocou para trás. É para fazer. Driblou. Vai fazer. Vai fazer. Defendeu o Thiago. Era o Rates. Deu um drible lindo. Deixou na saudade o jogador do Havaí. Depois o Thiago fez uma defesaça, como o Luiz falou. O que está criando de chance o Marcílio Dias e o Havaí. Tentando a saída de bola. O Marcílio Dias pressiona. Uma chance atrás da outra, Luiz. Uma hora a bola vai entrar. Está maduro o gol do Marcílio, hein? Se for olhar o Sofar Score nesse momento, o melhor jogador com mais pontos aí é o goleiro Thiago, né? Grandes defesas. Já foi três defesaças aqui. Salvando o Havaí. Já poderia estar 3x0 para o Marcílio. Novamente, Paulo. Tem que aproveitar o Hates. Eu acho que poderia finalizar de primeira. Acabou tentando limpar ali o marcador. E quando finalizou, o goleiro Thiago já estava em cima dele. Mas o Marcílio Dias dominando o primeiro tempo aqui no Gigantão, Anderson. Show de bola! E agora o Havaí tenta... O Havaí desistiu, né? Então chutou para frente. Percebeu que no esquema do Schwenk não tem essa. Se quiser sair jogando, o Marcílio abafa mesmo a saída do adversário. E olha o Davi Schwenk aí, ó. Esse que já estreou até pelo profissional do Marcílio, né? Já jogou... Já entrou em duas partidas da Série A do Catarinense desse ano. Olha o Serrão. Corte da zaga. Corte da zaga. Vamos chegando. Passamos já dos 13 minutos de bola rolando. Só dá a Marcílio, hein? Só dá a Marcílio. Você que está chegando agora... 289. Vamos para mais, gente. Vamos chegar em 300 rapidinho. Manda aí para a galera. Só dá a Marcílio. Já poderia estar ganhando o jogo. Levantamento para a área. Corta a defesa do Havaí. Bola fica viva na frente da área. O Marcílio rouba todas ali. Agora foi o Pedro Henrique. O passo para o Davi. A bola acabou ficando muito forte. Davi briga por ela. Faz a proteção. Agora o jogador da Havaí. A bola sai direto para fora. E você ligadinho com a gente na Marcílio TV. Na Marcílio TV. Ali tem os nossos apoiadores ali no cantinho. A Lotiza, a Log, a Forte Logística, a Portonave, a Nauterra e a Strike 777. O Havaí vai inventar de sair jogando de novo. O técnico Roberto Ribas não quer saber de mudar a estratégia. Aí vem o chutão para frente agora. O lançamento para frente. Melhor para o Alain. Acabou escapando do Alain. Mas vem bem demais na cobertura o Bernardo, hein? O que faz de cobertura esse Bernardo, rapaz? Está louco. Camisa quadra. E a categoria para virar essa bola, hein? Eita. Coisa bonita do Dudu. Aí o lançamento para o Pombo. Tenta o domínio lá o jogador da Havaí. Tentou nada, né? Foi o Vini. Mandou direto para fora. Mais um lateral pelo lado esquerdo. Só da Marcílio nesse momento do jogo. Nesse primeiro tempo de jogo. Já poderia estar ganhando o jogo da equipe do Marcílio Dias. Mas tudo bem. Olha lá o... Camisa 6. Gustavo Serrão para fazer a cobrança. Já cobrado. Rates passou do primeiro. Não conseguiu. Melhor para o Havaí que afasta. Mas ali ganha todas no rebote. A segunda bola é sempre do Pedro Henrique. A bola fica ainda com o Rates. O toque para trás. O chute explode na marcação. O chute do Davi vai sair em novo. Escanteio para o Marcílio. Só dá, Marcílio. Já passamos dos 300. Já passou dos 300 na live. Já dá para fazer gol. Já dá para fazer gol. O Schwenk falou 300 na live. Vai fazer gol. Então vai ser agora. Vai lá o Rates para fazer a cobrança. Camisa 10 do Marcílio. Quem sabe agora o primeiro do marinheiro. Rates na bola. Lado esquerdo. Pé trocado. Perigo dobrado. Diria Rubens Menon. Levantamento. Agora a bola ficou no primeiro pau. Sobrou. Esse é o Rates na verdade. Aí ele ajeitou para o lado. Ficou para o Dudu. Levantamento para o Dudu. Na boca do gol. Davi Schwenk. Thiago de novo. Pombo. É do Marcílio. Gol. Gol. Eu falei. Pode fazer gol, marinheiro. Passou dos 300 na live. Pode fazer gol. E aí? É faro de gol. É camisa 9. É matador Guilherme Pombo. No cruzamento do Dudu. O Davi Schwenk cabeceou a queima-roupa. O Thiago fez mais um milagre no jogo. Na sobra o Guilherme Pombo. Camisa 9. Faro de gol. Futuro do Marcílio em campo. Guilherme Pombo abre o placar para o marinheiro. 16 minutos de bola rolando. 1 para o Marcílio Dias. 0 para o Havaí. Placar justíssimo no Gigantão da Sem Clubismo Nenhum. Você que está vendo o jogo. Não é porque é Marcílio TV. Mas o placar é muito justo em meu caro Luiz Mendes. Olha o Havaí chegando. Se empatar vai ser injusto. Eu sou mais o Bernardo. Aí é. Aí é Gustavo. Gustavo. Ó falta no Gustavo Serrão rapaz. Se empatar ia ser muito injusto. Porque só dava Marcílio. Mas precisava cair na bola do Matador. E Matador está ali para isso. Né Luiz? Faro de gol. E realmente muito justo. E temos um vidente aqui na transmissão. Anderson Davi. Falou. Vai ser agora. Passou de 300. Vai sair o gol. E na insistência. Anderson. Água mole. Pedra dura. Tanto bate até que fura. O Thiago já tinha dado a vez dele. Ele já tinha aparecido demais no jogo. E o Marcílio Dias insistiu. Mereceu demais o gol. Está de parabéns nesse primeiro tempo. Por enquanto. Nesses 16 minutos. Mas tem que ir por mais. Já poderia estar uns 3 a 0. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis. Mas muito bem o Marcílio Dias. Muito bem posicionado. Está de parabéns por enquanto. Nesta etapa inicial. Mais um gol na conta de Guilherme Pombo. É verdade. É o terceiro gol dele no campeonato. São 4 jogos do Marcílio no campeonato. 3 gols de Guilherme Pombo. Mais matador que o Pombo do Tottenham. Não. Se bem que ele deu uma melhorada ainda. Mas a média de Guilherme Pombo é melhor do que do Richardson na Premier League. E vem o Havaí. Agora é hora do Marcílio também se fechar. Porque o Havaí vai vir para o jogo. Aí o passe errado. Pede desculpa ali o Camisa 11. O Cássio. Botou a bola direto para fora. Aí o Dudu vai amarrar. Isso aí Dudu. Eu gosto de jogador assim. Jogador esperto. Já parou para amarrar chuteira. Vai vencendo o Marcílio Dias. 1 a 0. É Pombo da Matriz perguntar aqui. Pode ser. Matriz de fazer gol. Que é o Marcílio Dias. Aí. Aí ó. Olha a fera. Olha o domínio. Olha o passe do Guilherme Pombo. Maravilha de passe para o Pedrinho. Pedrinho puxou pela direita. Chamou para dançar. Um caiu sozinho lá. Que baile que o Pedrinho deu. Toque para trás. Para o Pombo. Aí no giro. A marcação chegou por trás. Faltou alguém gritar um ladrão ali. Aí Dudu. Olha o Dudu. Deu um balãozinho sem querer. Pedrinho na tabelinha. Com o Pombo. Corta a defesa do Havaí. Lançamento. Opa. Tava na frente ali o Camisa 11. Olha o lançamento. Passe. Para fora. Para fora. Fiquei com a impressão que o Cássio estava impedido. Não. Antes do meio de campo ele não estava. Meu caro Luiz. Mas é um lance difícil. Não vamos ter o recurso. A torcida cobra bastante. Com uma certa razão. e a mãe do Gabriel Moreira ou do Guilherme Moreira agora os bandeirinhas estão sendo questionados nesse momento. Giovanni Souza concorda comigo que é melhor que o Richardson. Vamos olhar no... Tava muito impedido. Tava bem impedido. Ah, tudo bem. Acontece. Não foi gol. Tá tudo certo. Tiro de meta. Para o João Vitor. Também se fosse no gol o João Vitor ia pegar. Vai bater o tiro de meta. Então o João Vitor. Bora aí. 320... Vamos chegar mais. Vamos chegar em 350. Que o Marcílio está ganhando, rapaz. Avisa aí que o Marcílio está ganhando. Aí o Dudu tentou o domínio. A bola saiu. O Dudu faz uma marra ali. Isso aí. Está ganhando o jogo. Isso aí mesmo. Vai lá o lateral esquerdo. O... João Pedro para cobrar. O... Lateral. Já cobrado. Vai vencendo o Marinheiro, hein. Vai vencendo. Você que está chegando agora. Está 1x0 o Marcílio. Fora os ameaços. Fora o que o Marcílio já criou de chance. Já poderia estar mais. Se não fosse o goleiro Thiago. Hoje, hein. Olha o Havaí aí. Se o Havaí estiver assistindo. O Thiago aí vai... Vai para o DVD esse jogo de hoje. Aí vem o Havaí. Tentando sempre com o Cássio aqui pelo lado esquerdo. O Alan vem para a cobertura. Pisa em cima da bola. O Cássio vai tentar o levantamento na área. Aí bem demais o Serrão. Não tem muita altura. Mas cortou de cabeça. Aí o nosso volante ganha todas ali, hein. Pedro Henrique é o nome dele. Número 5. Aí agora o chutão. Aí ficou muito forte, né. Alguém gritou aqui. Vai, vai, vai. Mas não dava, né, Luiz? Não dava. Daqui a pouco o Luiz vai mandar uns abraços aí para a nossa live. 336. Se chegar em 340 o Luiz vai mandar abraços. E aí passou. Passou. Só vamos ver se o Marcílio não vai chegar. Ah, juizão. Mas deu a falta. Vamos abraçar aí, Luiz Mendes. Vamos lá então. Tem bastante gente aqui na nossa live. Começando então pelo Zé. Está aqui. Vamos o marinheiro. O Brenda Santos também colocando coraçãozinhos. Rubraniz. Sidney Silva também ligadinho com a gente para cima. Olha o torcedor do Havaí aqui ligadinho. Sidney Bianchetti. Boa noite, amigo. Cidson. Gabriel Filmagens Jamelo também. Professor Israel Gularte também. Sérgio Jefferson Freitas. Simone Hatz também. Então tem familiares do Hatz aqui. O volante Hatz. Williams Borges também. Está aqui com a gente ligadinho. Bruno Branco. Simone Hatz. Ana Gabriela também ligadinho com a gente. O Alexandre Pedro Ramos. Lá viu o Havaí? Vamos continuar. Não, segue o jogo. Segue o jogo. Foi nada. O Cássio passou ali da bola. Acabou batendo direto para fora. Tiro de meta. E você chegando na nossa... Você chegando na nossa Marcílio TV. 338. Nós vamos chegar em 350. Já passamos. Passamos? Eu estou atrasado então. Depois eu vou ver qual é a tua operadora aí. A minha está chegando atrasada. 353. Tá bom. Aí o chitão para frente do Marcílio Dias. Vai tentar... Olha que passe de... O que joga de bola esse Marcílio, hein? Rapaz! O time do Schwenk está muito melhor hoje que o do seu adversário. Aí o toque atrás. Olha o Thiago aí, hein? Vai errar. Quase. Aí o chitão para frente do goleiro Thiago. Sobe o Bernardo de cabeça. Ganha. Tentou o domínio ali o Pedro. Não conseguiu. O Emerson Silva ajuda na proteção. Mas a bola fica com o Havaí. Com o camisa 10. O Kenzo. Kenzo. 10 do Havaí. Sai trocando passes lá atrás. E você ligadinho na nossa Marcílio TV. Já passamos dos 350. Galera, todo mundo mandando um salve para o Pombo. Família do Pombo em peso. Abraço, então, para a família do Pombo. Futuro do Marcílio em campo. Aí falta, né? Aí falta. Falta no Emerson Silva ali o camisa 8 do marinheiro. Vou ser ligadinho na nossa transmissão junto com os patrocinadores oficiais do Marcílio. A Lotiza, a Log, a Forte Logística, a Porto Nave, a Nauterra e a Strike 777. E se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal. Faz uma moral aí para a gente, para a gente convencer o chefe do Luiz de que tem que ter mais transmissão do Sub-20 aqui. Esse é o termômetro. Hoje nós vamos... Guedinho está de olho. Guedinho está de olho na live. Vamos mandar para o Tarcísio Guedinho, presidente do Marcílio. Para ele aprovar que o Sub-20 continue tendo transmissões aqui. E lá vem o marinheiro. Serrão. Boa. Bola para o Pedrinho. Corta. A defesa do Havaí. Sobrou para o Pombo. Ajeitou para o Rates. Atrás. Dominou. Pedrinho. Pedrinho. Agora se bateu um golaço. É do Marcílio. Golaço. Que golaço do Pedrinho. Na gaveta. Não teve chances o Thiago. Nem o milagreiro Thiago para fazer a defesa. Na sobra de bola na frente da área de pé em pé. Pombo para Rates. Rates para Pedrinho. Ele ajeitou. E mandou. Agora eu vou usar um trocadilho. Um pombo sem asa. Que não é o camisa 9 do Marcílio. No ângulo. Dois para o Marcílio Dias. Zero para o Havaí. 25 minutos de bola rolando. Temos um show do time do Schwenk. Hoje no Gigantão. Para brilhantar a transmissão da nossa Marcílio TV. Ô Luiz. Que estreia da Marcílio TV. Pé quente a Marcílio TV. E olha. Nada mais que merecido. Anderson. A gente estava comentando aqui como o volume de jogo do Marcílio Dias nesse primeiro tempo. Vem sendo grande. A equipe do Kleber Schwenk consegue jogar aqui dentro do Gigantão. Diante de um Havaí que a gente sabe a qualidade. A gente falou. O Havaí é o vice-líder da competição. Vem de vitória. Enquanto o Marcílio Dias vinha de um revés. Mas merecendo. O Marcílio já poderia como eu falei. Olha lá. Vem o pombo. Roubada de bola. Pedrinho. Tem o Davi Schwenk. Tentou o drible. Bateu. Defendeu o Thiago. Ele pede desculpas. Porque o Schwenk estava sozinho. Quase que o Havaí entrega de novo. Pode completar, Luiz. Mas como eu vinha falando. Nada mais que merecimento. Já poderia dar uns 3, 5 a 0 para o Marcílio nesse primeiro tempo. Do que perdeu de chance. E agora vem convertendo. Vem caprichando. Mas agora que pintura, hein? Nem 10 Thiago pegava aquela bola do Pedrinho. Grande gol merecido. Realmente 2 a 0 o placar aqui. Justo. Justíssimo. Para a equipe do Marcílio Dias. É, rapaz. É os cria do Schwenk, meu amigo. Show de bola. Marcílio vai vencer então 2 a 0. 20 e... Quase 26 minutos já. A bola com o Cassio. Bem demais o Dudu. Bem demais o Dudu na recuperação. Por dentro. Versão de jogo para o Davi. Errou ali o zagueiro do Havaí. Mas a bola ainda vai ficar com o Caio. Lá na lateral direita. Aí o Caio entregou. Tá nervoso o time do Havaí, hein? Davi Schwenk passou do primeiro. Tabelou com o pombo de calcanhar. Ainda com o Schwenk. Tem um hat. Que virada de bola. Meu amigo. Olha o Pedrinho. No mano a mano. É habilidoso o Pedrinho. Vai para dentro dele, Pedrinho. Vai para dentro. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Sobrou Schwenk. Para fazer o terceiro Schwenk. Ajeitou. Explode em cima da marcação. Aí o Bernardo vai ficar com o rebote. Rapaz. Que partida faz o Marcílio Dias de Kleber Schwenk? Amassa o Havaí aqui no Gigantão das Avenidas. E não é porque... Não é clubismo não. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou clubista nas narrações. Mas não é clubismo não. Marcílio está amassando o Havaí. Poderia estar goleando. Marcílio Dias vai goleando o Havaí. Vai vencendo por 2x0. Poderia estar goleando. Seria o placar mais justo. Aí o Pombo ganha na cabeça. Mas acabou a bola indo para fora. Lateral para o time do Havaí. O Marcílio não recua. Olha como o Marcílio pressiona a saída de bola do Havaí. Força. Lançamento para frente. Aí o capitão Alain... Quê? Ah, ele deu uma falta. Uma falta do Alain. Para mim o jogador da Havaí escorregou. Mas tudo bem. Olha o Kenzo. E você chegando na nossa... Aí no teu já passou dos 400 ou ainda não? Já já o Luiz confirma para nós aqui. Porque no meu está chegando em 400. Quase. Então vai chegar. Vai chegar nos 400 então. Vamos lá. Até o final do jogo nós estamos em mais de 500. O Havaí troca passe. O Marcílio agora recua um pouquinho. Recua um pouquinho porque vence o jogo 2x0. Joga com inteligência o time do Schwenk. Joga com muita inteligência. Aí o Havaí. Toda vez que o Havaí tenta... Toda vez que o Havaí tenta sair jogando ele erra. O Marcílio rouba a bola. Rates. Boa a bola para o Pombo. Vai para dentro dele, Pombo. Dominou. Aí veio a cobertura. Ele ia passando do primeiro. É porque a cobertura ali do Caio foi rápida. Senão o Pombo já ia cravar o segundo dele no jogo. Vai ter um lateral lá pelo lado esquerdo. O nosso querido Gustavo Serrão vai fazer a cobrança. Já cobrado. Ali com o Pedro Henrique. Deixa com o Davi Schwenk. Acambilidoso o Davi Schwenk. Levou para o fundo. Não saiu a bola. Saiu. A bola saiu. Então, tiro de meta. Estava de olho no lance ali. O seu Juan Alessandro Canites do Santos. Tiro de meta para o Havaí. Vamos chegando quase a 30 minutos do primeiro tempo. Só um time joga. Só dá Marcílio no jogo. A única chance que o Havaí teve, o cara estava totalmente impedido. Aí vai trocando o passo do time do Marcílio. O Davi se atrapalhou ali. Não conseguiu fazer o domínio. Mas o Marcílio já se recompõe no seu campo de defesa. Olha como o Havaí encontra dificuldades para passar do meio de campo. Vai saindo aqui pelo lado esquerdo, então, o Leão. E você vai chegando, né? Nós vamos chegar em 400 já já aqui na nossa live. Na Marcílio TV. Se inscreva no canal aí para acompanhar. Para que a gente tenha mais transmissões. Da Marcílio TV no Sub-20. Muito bacana essa repercussão que estamos tendo aí no primeiro dia, né? O Luiz já mandou uns abraços. Daqui a pouco o Luiz vai mandar mais uns abraços para a galera. Então vai comentando aí no chat para a gente chegar em 400 pessoas. Na nossa live. E o Luiz daqui a pouco vai mandar um abraço para a galera. Quem sabe a hora que sair o terceiro, o Luiz está liberado para mandar mais abraços. Aí vai o Hats. Ou não, né? Daqui a pouquinho o Luiz fala. Já vai se preparando aí para mandar abraços para a galera no chat. A galera está em polvorosa aqui com o Marcílio Dias. E o Havaí troca a passo. Olha como o Marcílio se posiciona no campo, né? Você vai vendo a imagem aberta. O Havaí não encontra muito espaço. Agora conseguiu passar do meio de campo. Aí vem o... Aí o lançamento vem para a área. Quem é que sobe? O Pedrinho. Aí empurraram o Pedrinho, né? Aí o João Pedro foi empurrando ali o jogador da equipe do Marcílio Dias. O Pedrinho, baixinho o Pedrinho, estava ali acompanhando a marcação. O João Pedro bem maior que ele. Mas acabou fazendo a falta. Falta para o nosso João Vítor fazer a cobrança. O goleiro do Marcílio Dias. Aí vem sendo o Marinheiro. 2 a 0. Fora os ameaços. Já passamos os 30 minutos. Aí o Pombo, toque de cabeça. Corte para trás do jogador do Havaí. A bola fica de graça ali para o goleiro Thiago. Luiz Mendes. Chegou o momento. Já passamos os 30 minutos. O jogo está 2 a 0. Vou deixar você mandar mais uns abraços aí para a galera do chat. Mas o Marcílio rouba todas as bolas. Agora o Pedrinho, o passe acabou ficando muito fraco. Então pode mandar uns abraços. Aproveitar então que deu uma tranquilizada no jogo aqui. Vamos lá. Então o pessoal acompanha a gente. O Caleb ligadinho aqui. A Débora Brunet também. Ih, não deu para o Bernardo o chute. João Vítor. Na primeira chegada do Havaí. Mostrou que o Marcílio tem goleiro. Não é à toa que ele está no profissional do Marinheiro desde o ano passado. Defesaça do João Vítor. Ele sentiu ali a mão. Rapidinho o Luiz vai mandar mais uns abraços então. Vamos lá então. Continuar a sessão de abraços aqui para o pessoal que está ligadinho. E já aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho das notificações para ficar ligadinho. De tudo que vai rolar aqui na Marcílio TV junto com a gente. O Jorge de Santos também ligadinho. O Fabiano Marcon também ligado com a gente. A Islandia Morena também está ligada aqui com a gente. Admilson Valentim também mandando a sua mensagem aqui. Torcendo a Ednara Dias. Davidson Laurindo também ligado. O Imprevisível. Temos até o Imprevisível aqui na nossa transmissão. O Samuel também. O Fernando Dagata. Quem mais ligadinho com a gente. Roberto Alves também. Douglas Lima. O Bruno Branco direto lá de Portugal. A audiência é privilegiada. Valeu. E lá vem... Obrigado Luiz. Muito obrigado. Meu valeu foi muito seco contigo. Desculpa amigo. Somos amigos há bastante tempo. Para quem não sabe eu fui jurado avaliador da banca de jornalismo do Luiz Mendes na Univale. Exatamente. Parabéns. Foi aprovado com uma boa nota. Parabéns. E aí está aqui o resultado. Para orgulho da Univale. Está aqui Luiz Mendes. E aí vem o chitão para frente do Marcílio Dias. Vence o jogo. 2 a 0. Vamos mandar um abraço aqui também para o Admilson Valentim. Ele está pedindo um abraço para Osasco. Um abraço para Osasco. É o Marcílio no Brasil. No mundo inteiro. Agora pelo YouTube na Marcílio TV. E essa é a primeira transmissão. Tomara que tenha mais. E veio o Havaí. O Havaí agora obviamente precisa sair para o jogo. Perde de 2 a 0. Mas o Marcílio se defende muito bem. Agora o Davi Schwenk. Foi lá para recuperar a bola. A bola fica viva ali no meio. Que domínio do Hatz, hein? Rapaz. Botou ela para dormir. Aí vem a equipe do Marcílio Dias. Davi Schwenk. Pressionado. Volta mais atrás com o Serrão. Ele vai buscar o Gustavo Pombo. Aí foi empurrado. Foi puxado ali. Aí não dá, né? Estão tentando. Não querem que o Pombo voe. E aqui no Gigantão puxaram o Pombo. E o Pombo caiu. Falta para o Marcílio Dias no meio de campo. 2 a 0 o Marinheiro. Vamos chegar a 34 minutos. Galera apoiando aqui a nossa transmissão, hein? Show de bola. Muito legal essa interatividade da galera no chat do YouTube. Ih, rapaz. A assistência ali para o Pombo. Corta a zaga. Que passe que deu o João Pedro, hein? Ajeitou bem ali o lateral. Ô, João Pedro. Pra que fazer isso com o meu centroavante? Olha o Dudu. Levantamento. Tinha que dar falta, né? Tem que voltar. Amarelo. Amarelinho. Amarelinho. Se passou agora o João Pedro ali. Se passou. Essa caneta volta pra cá. Tinha que dar falta, né? O lateral não é vantagem pro Marcílio. Mas tudo bem. Vai lá o Dudu pra fazer a cobrança. Às vezes um lateral despretencioso sai um gol também. Vai tomando distância o Dudu. Vai botar na área. Dudu. Aí a bola com o Guilherme Pombo. Faz a proteção. Tentou ali passar pela marcação. Ganhou a marcação. Poderia até pintar um pênalti. Tira a defesa. O Schwenk reclama. Abra os braços. Se o Schwenk reclama, eu tô com ele. Podia ter dado o pênalti. Tô com o meu treinador. Aí a bola volta lá atrás. Ih! Ah, aí o Alan, né? Ô, Alan. Tá escorregando. Vai com calma, Alan. Isso. Tira daí. É, tentaram. E olha lá. E olha o Pombo lá, hein? Ah, deu a falta. Falta do Pedrinho, né? Acabou derrubando ali o jogador do Havaí. Havaí. Falta já cobrada pelo Leão. Marcílio Dias, 35 minutos. O Marcílio vence 2x0. Poderia estar mais. Muito bem na marcação. Mais uma falta do Havaí. Se tivesse um scout de falta, o Havaí fez bem mais falta, hein, Luiz? E o jogo, Luiz Mendes? O jogo... O Marcílio Dias tem um jogo totalmente sob controle, né? Olha, se a gente pegar desde o primeiro minuto, né? Parecia que o Havaí ia tentar comandar o primeiro tempo, né? Tentando um pouquinho mais com a bola, pressionando a equipe do Marcílio Dias. Só que daí o marinheiro também, né? Não veio de graça aqui no Gigantão. Começou a estudar um pouquinho a equipe do Havaí. Viu que o erro estava na saída de bola. E aí, pressionando a equipe do Havaí, já lá no comecinho da jogada, conseguiu pressionar e conseguiu ter bons momentos, né? É claro que a gente falou aqui sobre os gols perdidos. Poderia estar um placar bem mais elástico para a equipe do Marcílio Dias. Mas depois começou a aproveitar e fez 2x0, né? O Pom marcou o primeiro, o Pedrinho marcou um golaço na gaveta. E agora vai tranquilizando, vai cadenciando o jogo. O Marcílio Dias também acredito que a calma precisa ter nesse finalzinho de primeiro tempo para também não deixar o Havaí marcar o gol, porque senão entra no jogo. Rapaz, que jogadaça do Rato! Passou de 4, explode na marcação. O Luiz falou que tem calma. O Rato falou, não, calma nada. Eu vou para dentro dos caras e ele foi. Mas aí foi travado na hora do chute. Talvez se tivesse passado a bola para o Pedrinho, a situação poderia ser outra. Mas tudo bem. Está ganhando 2x0. Depois que o Pedrinho fez o golaço de fora da área, o Rato também quis fazer o dele. Acabou sendo travado pela marcação do Havaí. Vai saindo para o jogo o Leão. Dá pelo lado direito. O Marcílio se recompõe muito rápido. O Havaí troca a passe, mas o seu campo de defesa. Tirando ali um lançamento que acabou escorregando o zagueiro do Marcílio. Fora isso, o Havaí e um impedimento, um lance impedido lá do Cássio, que o Bandeira não deu. O Havaí não consegue nem trabalhar a bola no campo de ataque. O Marcílio muito bem postado. Que trabalho faz o Schwenk com essa garotada. E depois até a gente vai citar que a maioria, muitos jogadores vindos da categoria sub-17. Ele tem uma falta agora para a equipe do Marcílio Dias. Mandar um abraço para a Adelaine, minha amiga Adelaine. E também para a nossa querida Edna. A Edna é marcilista símbolo. Edna é marcilista símbolo. E para a nossa querida Adelaine lá do Sindip. Um abraço, um beijo para elas. Minhas fãs. Pior que a verdade. E vem a equipe do Marcílio. Lançamento para frente, corta o meio campo do Havaí. Aí, o Alan. Isso aí, Alan. Na dúvida, botou para fora. Isso aí, meu capitão. Aí, o Kenzo para fazer a cobrança do lateral. Está com pressa o Havaí. Perde o jogo 2x0. Aí, o Alan. A bola escapou dele. Deu certo. Kenzo. Dudu na marcação. Vem o levantamento para a área. A bola bate ali em cima do jogador da equipe do Marcílio Dias. Do Emerson. Fica vivo. O Davi não consegue ficar com o rebote. Vai descendo lá pelo lado direito com o Caio. Lateral direito. Ele começa o jogo mais atrás com o BG. O BG deixa de lado. O Havaí vai tentar a inversão de jogo lá na ponta direita. Vai para ajudar na marcação lá o Pedrinho. Pedrinho ajuda na marcação. Outra passagem. Veio o levantamento. Bem demais a marcação do nosso querido Gustavo Serrão. Aí teve falta. Falta para o Havaí. O Havaí vai ter a chance de levantar a bola na área. Vamos chegando quase a 40 minutos. Falta pelo lado direito de ataque do Leão. Vai levantar a bola na área o Havaí. O Marcílio Dias bota dois jogadores na barreira. Se posiciona o marinheiro todo ali perto da sua grande área. Só o Pedrinho fica na meia lua para pegar o rebote. O levantamento vem de perna canhota. Sou mais a defesa do Marcílio. Sou mais o meu goleirão João Vítor. Estão chegando a 40 minutos. Vai vencendo. 2 a 0 Marcílio. Essa é a quinta rodada do Catarinense Sub-20. É o levantamento. A bola vem em alto. Passa por todo mundo. Vai direto para fora. Estava nela ali o João Pedro, lateral esquerdo. Acabou passando por ele. Mas o nosso goleirão João Vítor também. Estava acompanhando o lance ali. A bola acabou saindo direto para a linha de fundo. Você acompanhando a nossa transmissão para os nossos patrocinadores. Patrocinadores oficiais do Marcílio Dias. A Lotiza, a Log, a Forte, a Logística, a Portonave, a Nauterra e a Strike 7-7-7. João Vítor lança a bola para frente. A bola fica ali pelo lado esquerdo da defesa do Marcílio. Acabou saindo direto para a lateral. Lateral então para o Havaí. Aí é dividida. Aí acabou botando o pé alto ali o jogador do Havaí primeiro. Então a bola do Marcílio. Não, é do Havaí. O Hats foi quem caiu o Guilherme Pombo ali no círculo central. É, os jogadores... É, o pessoal do banco de reservas está reclamando que fora de bola teve... Ali alguém deixou o braço no jogador do Marcílio Dias. E passamos os 400. Passamos os 400. Luiz passou os 400. Já vai ter abraço, hein? Daqui a pouquinho vai ter abraço do Luiz Mendes. Manda mensagem no chat. Manda mensagem de onde você está falando também. A Vivaí vai descendo bem demais, hein? Que isso! Bernardo. Ganhou lateral para o Marcílio. O meu camisa 4 segura demais, hein? Que isso! Está de terno ali o número 4. Está me lembrando do Edu Curtina. Você ainda não tem o tempo, Luiz. Aliás, o Edu Curtina faz aniversário no dia 12 de abril, mesmo dia que eu faço aniversário. Meu ídolo, Edu Curtina. Autor do título da segunda divisão de 1999 contra o Itajaí 5x4. Aí vem o levantamento para frente. Bola fica com o Havaí. No círculo central vai trocando passes do time do Havaí. Olha o Marcílio, hein? Como se posiciona bem e não dá espaço. E rouba a bola na hora certa. Escapou a bola do Hattes. Aí fez a falta do Pombo. Ih, rapaz. Quase um acasalamento do Pombo ali, hein? Ei, Guilherme Pombo. É bom jogador. Eu gosto de jogador com apelido, que dá para brincar também, né? E a família do Pombo está todo mundo aqui assistindo. Um abraço para a família do Pombo. Para a torcida do Hattes, lá no Pará. Lá no Pará. Então, é Marcílio no Brasil inteiro. E no mundo? No mundo inteiro. Lateral pelo lado esquerdo. Finalzinho de primeiro tempo. Não vi motivos para acréscimo. 2x0 está bom. Aí, o lateral. Não, a falta, aliás. O lateral cobrado e a falta para o Marcílio. O Marcílio vai arrastando o jogo, né, Luiz Mendes? Finalzinho, já já o Luiz fala. Ah, o Marcílio também não tem pressa nesse momento. Nem tem porquê, né? Está ganhando o jogo 2x0. Finalzinho de primeiro tempo. Leva o resultado para o intervalo. Toma uma aguinha. Escuta as orientações do Kleber Schwenk. Mr. Kleber Schwenk. Ai, 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 Alana. O campo está escorregadinho, meu filho. Sai daí. Isso, querido. Tudo planejado pelo Alana. E lá vem o Marcílio pelo lado esquerdo. Levantamento para o Pedrinho na área. Dominou. Escapou a bola. Se ela fica ali no pé do Pedrinho. Era o terceiro, hein? Que virada de jogo, rapaz. Que isso? Começa numa jogadaça do Alana. E lá vem o Marcílio. Roubou mais uma bola. Davi com o Pedrinho. Pedrinho para o Davi. Davi Schwenk. Girou. Saiu do primeiro quarto. A defesa do Havaí. Temos escanteio para o Marinheiro. Temos escanteio para o Marinheiro. É, rapaz. Que virada de bola ali, amigo, hein? Quase que o Pedrinho faz o gol. Abraço para o Paulo Vítor. Um abraço para o Anderson Davi e Luiz do Gás. Quem conhece o passado de Luiz Mendes, sabe? Precisando de um gás? Fala com o Luiz. Escanteio. Lá pelo lado esquerdo. Pedrinho na bola. A bola vem curta no primeiro pau, rapaz. Quase que o zagueiro da Vaz se atrapalhou. Bandeirinha já estava dando escanteio. Então escanteio para o Marcílio. Mais um escanteio. Finalzinho de jogo, hein? Fazer o terceiro. Agora para ir para o intervalo. Vai ser agora, hein? Sou mais... Ah, jogada curta. Mas vai ser o gol do mesmo jeito. Serrão. Levou para o fundo. Ganha mais um escanteio. Marcílio vai ganhando tempo também, né? Isso é importantíssimo. Vamos chegando a 45. Não sei se vai ter a Crest. Já vai subir a placa. Quarto hábito já está se dirigindo ali. E vai lá o Pedrinho para mais um escanteio. Acho que é o terceiro ou quarto seguido que ele vai cobrar. Vamos fazer o terceiro agora, Marcílio? Vamos? Pedrinho, levantamento na boca do gol. O Thiago cortou. Sobrou! E o juiz parou o jogo. Mas eu não ouvi o apito daqui, professor. O menino lá não ouviu também. O Emerson Silva. A bola estava no ar. O Emerson Silva bateu para o gol. Tomou o amarelo, camisa oito. Mas não precisava, né, professor? Não precisava desse amarelinho. O menino foi no impulso. A bola sobrou e ele bateu para o gol. Ninguém ouviu o teu apito também, né, juizão? Se precipitou ali o Juan Alessandro Cânides. Quem faz uma boa arbitragem, diga-se passagem. Vamos dar uns créditos para ele. Agora sim vai subir a placa dos acréscimos, hein? Bem, a gente está para frente. Vamos chegar a 45 nesse momento. Um minuto. Tá bom. Dá para fazer o terceiro nesse um minuto. Aí puxaram a camisa do Hatz. Ele ainda segue. Que bola para o Davi Schwenk. No peito. Dominou Davi. Escapou um levantamento muito forte. Pedrinho ajeitou para o meio. Aí a bola ficou para o goleiro Thiago. Se ela vem um pouquinho mais para trás, o pombo cravava. Olha a aplicação do Marcílio. Davi estava lá na linha de fundo. Voltou para apertar a marcação. Força o erro do Havaí. Último minuto. Última volta do ponteiro, diria Rubens Benon. Marcílio just... Todo fechado. Tem que segurar. O que? Roubada de bola. Aí a bola fica com o Serrão. Olha para frente isso. Pedrinho, joga para frente. Ali com o Pedro Henrique. Volta com o Serrão. Rapaz, ouvi até um grito de olé aqui agora. Pedrinho, acabou perdendo. Aí o Marcílio, olha só, meu camisa 5, acabou. Fim de primeiro tempo. Fim de uma grande exibição do time sub-20 do Marcílio Dias. Vence de 2 a 0. Poderia ter sido mais. Criou chances para fazer 3, para fazer 4 em cima do Havaí aqui no Gigantão das Avenidas. Jogadores vão saindo para o intervalo. O Marcílio Dias vence, então, 2 a 0. Chegamos 400 pessoas na nossa live. Daqui a pouco, segundo tempo, a galera vai dar mais aquela força para a gente. Luiz Mendes. Vitória por 2 a 0 do Marcílio Dias. E era para ser mais, hein, Luiz? Que atuação do time de Kleber Schwenk hoje aqui no Gigantão? Olha, poderia ser um tranquilamente 3, 4 a 0 nesse primeiro tempo. O Marcílio Dias muito bem. Como o Anderson Davi falou, muito bem aplicada, taticamente, a equipe do Kleber Schwenk. Muito bem aplicada, guardando posição, recuando também na hora que é preciso. Inclusive, o principal é marcando a saída de jogo. O Havaí não conseguiu jogar no primeiro tempo, se viu pressionado, também não conseguiu jogar, se viu pressionado e acabou tentando rifar a bola ali ainda no primeiro tempo. Tentava a criação de jogada junto com o goleiro Thiago, que foi, para mim, um dos principais personagens da partida pela parte do Havaí. Que se não fosse, ele poderia estar uns 3, 4 para o Marcílio Dias nesse primeiro tempo. Só que também não precisa depender só do goleiro. O Havaí precisa fazer um pouco mais se quisesse sair com resultado diferente no primeiro tempo. Só que não foi assim, o Marcílio Dias dominante, predominante no primeiro tempo, merecidamente, venceu por 2 a 0. Conseguiu segurar o ímpeto do Havaí ali no comecinho do jogo, quando parecia que o Havaí ia tomar o controle do jogo. O Marcílio Dias pegou a bola e falou, aqui em casa não, aqui em casa sou eu que jogo. E aí, fez por merecer 2 a 0. E muito interessante, né, os gols do Marcílio Dias, né. Apesar de que a gente falou aqui de lances que o Marcílio Dias poderia ter aproveitado melhor. Só que, no momento certo, acabou saindo gol, né. O Guilherme Pombo novamente aproveitando o faro de gol, né. O artilheiro do Marcílio Dias agora com 3 gols da competição. Um aproveitamento muito bom, como o Anderson falou. 4 jogos pro Marcílio, 3 gols já do Guilherme Pombo. E aí o Pedrinho, né, fechou a conta no primeiro tempo. Mandou um balaço lá na gaveta direita do goleiro Thiago. Que poderia ter 10 Thiago ali que não pegaria o segundo gol da equipe do Marcílio Dias. Um bom primeiro tempo, eu espero que volte com o mesmo ímpeto e pegada pra etapa final. E o que eu falava na etapa inicial, né. A importância de levar o 2 a 0 pro vestiário. Porque se o Marcílio toma um gol nesse finalzinho de primeiro tempo aqui, aí o Havaí pode entrar no jogo. Acredito que o 2 a 0, o Havaí vai tentar agora de tudo. Pra tentar ao menos empatar e levar um pontinho pra casa. Mas o Marcílio vai muito bem pro intervalo. O 2 a 0 é muito importante. Porque volta já com o saldo maior. Então foi importante também segurar um pouquinho o jogo, né. Claro que o Marcílio dá pra ver a vontade, a garra de querer mais, 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 mais. Mas também ser malandro, catimbar um pouquinho o jogo, segurar um pouquinho lá atrás. Até também pelo cansaço, senão o desgaste é muito grande. O campo tá ainda um pouco pesado. O Anderson Davi foi muito feliz quando falou que as chuvas caíram aqui muito forte na nossa região. Principalmente nessa última semana. E aí o gramado gigantão, mesmo com o sol que deu hoje nessa quarta-feira, não foi o suficiente. O gramado ainda continua um pouco pesado. E o jogador do Marcílio tem que tomar cuidado com isso pra não também se desgatar tanto no primeiro tempo. Acho que é um resultado justo, como a gente falou. Poderia ser muito mais. Mas é claro também que tem mérito do goleiro do Havaí que apareceu no momento certo. Só que nem sempre daria ele, né. Então o Marcílio Dias aproveitou muito bem também as oportunidades quando teve pra abrir o placar aqui no gigantão. Rapidamente atualizando então pra você também não deixar a nossa live. Fica aqui com a gente que a gente vai te atualizando sobre o Brasileirão Série A. Aí que tem bastante jogos, né. Inclusive catarinense aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá vencendo o Atlético Paranaense. O jogo começou hoje, nessa quarta-feira, abriu a segunda rodada da competição. 2x0 pro Grêmio lá então na Arena do Grêmio. O Bragantino tá vencendo o Vasco por 1x0. O Atlético Mineiro e o Criciúma. O Criciúma tá segurando, hein. Por enquanto o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. 0x0, 21 minutos. O Palmeiras tá empatando também sem gols com o Internacional de Porto Alegre. O Fortaleza tá vencendo mais uma, o Cruzeiro. E agora no Castelão. E o Juventude, por enquanto, sem gols também com o Corinthians. 0x0. Esses são os resultados aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Que tá começando a segunda rodada nessa quarta-feira. Aí, agradabilíssima. Que parou de chover aqui na nossa região. Mas olha, gostei muito do Marcílio. Espero que, como eu falei, volte com a mesma pegada. Eu acho que o time do Schwenk tá muito bem postado. Até, né, a gente fica muito feliz com a questão da tática, né. A aplicação do Marcílio Dias no campo. Porque são, como a gente falou, garotos jovens, muitos. Tendo, às vezes, a primeira oportunidade numa competição aí. Junto com uma equipe. Que não é a profissional, é claro, uma categoria de base. Mas tendo a oportunidade muito bem, por enquanto, nesse primeiro tempo. Luiz, a gente falou durante a transmissão que são jogadores bem jovens. Jogadores, alguns campeões pelo Marcílio da Copa Santa Catarina Sub-17. Eu acho que é de passar a idade dos jogadores, né. O time titular, então. O João Vitor tem 19 anos. Já tá desde o ano passado treinando com o profissional do Marcílio, inclusive, né. O Dudu, lateral direito, tem só 17 anos. Então, tem muita coisa pela frente. O Alain, que é um zagueiro que veio nessa temporada, se integrou ao profissional. Chegou a ficar até no banco de jogos do time profissional. Tem 19 anos. É o jogador mais experiente. Por isso, é o capitão do time. O Bernardo, que eu destaquei aqui com a camisa 4, 20 anos. Então, jogador experiente. Mas, por exemplo, o Pedro Henrique, que é um volante alto, número 5. Ganhou praticamente toda a segunda bola do jogo. Tem só 17 anos também. O Gustavo Serrão, 18 anos, lateral esquerdo. O Davi Chuen, que apenas 17 anos, já fez estreia no profissional. Entrou em duas partidas do profissional, né. Contra o Ercílio Luz e contra o Nação, no Catarinense da Série A. O Emerson Silva, 18 anos. O Guilherme Pombo, 20 anos, né. Um pouco mais de experiência também. O Ratti, 18 anos, mas estava no time sub-17 campeão ano passado. E o Pedrinho, 20 anos também, que fez um golaço. Então, temos aí vários garotos de 17 e 18 anos, Luiz, que vão se mantendo no clube. São jogadores que vão jogar essa categoria mais um ou dois anos ainda. Mais uma ou duas temporadas que vão jogar essa categoria em Luiz Mendes. Isso é muito importante, esse trabalho. Já estão na categoria sub-20. E se, com 17 anos, já estão mostrando a qualidade, os dois laterais, o Davi Chuen, que nem se fala. O Ratti, com a camisa 10. Imagina esses meninos continuarem evoluindo no ritmo que estão com o Chuen. Perfeitamente, Anderson. Como estão maduros para a idade deles, os jogadores, realmente é de muita felicidade a gente notar isso, principalmente nesse jogo que contra o Havaí. É um trabalho árduo e muito bom da equipe do Chuen, da sua comissão técnica, junto com todos os preparadores. Desde o Simas ali, que é o Dimas, na verdade, que é o preparador físico. O Diego, que é o auxiliar do Chuen, que é o John, preparador de goleiros também. Toda a comissão técnica vem fazendo um grande trabalho com essa equipe do sub-20. Que, diferente do Havaí, vamos fazer essa comparação. É uma equipe que muitos nunca jogaram juntos, né, Anderson? Muitos aí chegaram para compor esse elenco do Campeonato Catarinense. Já o Havaí, se a gente pegar e fazer uma relação, os jogadores que estão jogando desde a categoria sub-15 juntos, né? Então, realmente faz total diferença, só que a gente vê que dentro do campo é outra pegada, né? Só ressaltar aqui, Anderson, você falou sobre o Bernardo, destacou bastante o zagueiro aí que faz dupla com o Alain. E eu vou te falar que hoje é a primeira partida dele como titular na equipe do Marcílio Dias. Então, como tem personalidade o Bernardo também, né, o zagueiro aí de 20 anos, junto com o Pedrinho, que, se a gente colocar, são os jogadores mais velhos. E também o Guilherme Pão, que tem 20 anos na equipe do Marcílio. Ô Luiz, para o torcedor, até vieram me perguntar aqui na cabine e tal, o torcedor está mais acostumado. E os 11 times, eles se enfrentam, é igual o catarinense das antigas, é turno e retorno, é todo mundo contra todo mundo. E aí os quatro primeiros avançam para as semifinais. O detalhe é o seguinte, né, essa categoria, o sub-20, essa categoria sub-20, os melhores colocados vão ser indicados pela Federação Catarinense para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que dá uma visibilidade muito grande para os clubes. Todo mundo sabe da importância na base que tem a Copa São Paulo. Então ficar entre os quatro praticamente te garante uma vaga na Copa São Paulo, porque Santa Catarina recebe lá o número X de vagas da Federação Catarinense e a prioridade é dos times melhores colocados no catarinense sub-20. Hoje, com essa vitória, para ver a importância desse jogo aqui, o Marcílio começou a rodada em sétimo com quatro pontos, mas com três jogos, né, e alguns times já tem quatro jogos, como é o caso do Havaí. Com os três pontos que o Marcílio está somando, ele está indo a sete pontos, e com os sete pontos ele já está alcançando a Chapecoense, que é a quarta colocada. Sendo que no saldo de gols o Marcílio passa a Chapecoense. Então o Marcílio está entrando no G4 com essa vitória. Claro que tem outros times aqui que também tem um jogo a menos, alguns que já folgaram na rodada. Por exemplo, o Barra é o líder com 15, o Criciúma é o segundo com 10, o Havaí é o terceiro com 8 e a Chape é a quarta com 7. Com a vitória, o Figueirense é o quinto com 6 e o Erci Luz é o sexto com 4. Com a vitória de hoje, com esse 2x0 por enquanto, o Marcílio Dias está pulando para o G4. Então o Marcílio está entrando no G4 na zona de semifinal. É claro que serão muitas rodadas, então como são 11 times serão 20 jogos, e esse é apenas o quarto jogo. Mas é um indício de que o Marcílio está indo muito bem no campeonato, nesse início de campeonato. E o mais importante, como o Schwenk já falou em algumas entrevistas, o importante é se manter perto do G4, dentro do G4, durante o campeonato. Resultados dessa quinta rodada, hoje à tarde, o Barra, que é o líder, venceu o Figueirense por 3x2, o Barra tem uma base mais forte. Inclusive o time sub-20 do Barra foi o time que jogou a Copa Santa Catarina, profissional no ano passado, inclusive enfrentou o Marcílio Dias. O Criciúma venceu o Joinville por 3x1. E aí tem outros jogos aqui da rodada para se complementar. Mas, que importante o Marcílio Dias indo para o G4 em Luiz Mendes, num campeonato que vai ser longo, então vai ter muita alternância também, muitos altos e baixos, o que é normal. Mas o Marcílio começar o campeonato enfrentando times fortes como o Barra, fez um grande jogo aqui, acabou perdendo por 2x1, merecia talvez até um empate. E vencendo o Havaí, que também é uma base, uma das mais fortes do estado, o Marcílio Dias vai se credenciando para brigar por esse G4, hein Luiz? Ah, com certeza Anderson, é um bom início de campeonato para a equipe do Marinheiro, né? Como você bem retratou aí, começou, na verdade estreou com um empate contra o Brusque, assim como o Havaí é uma equipe já formada, né? Um sub-20 já formado, que joga há muito tempo junto, né? E aí depois foi lá em Joinville, né? E venceu o Joinville por 3x1. É claro que o Joinville também teve algumas chances, quem sabe até de empatar o jogo lá e dificultar a vida do Marcílio. Mas quando o Marcílio entrou no jogo, fez o 3x1. E aí aqui contra o Barra, você bem retratou, né? Poderia até arrancar um empate aqui, que seria justo para as duas equipes. Mas o Marcílio acabou vindo de um revés aí. E agora enfrentando o Havaí, que é um grande da competição, um candidato a estar entre os classificados, vencendo, principalmente Anderson, vencendo dentro de casa. Porque você tem que fazer o dever de casa. Porque fora é muito difícil, né? A gente teve o exemplo aí de outros times. E agora, depois dessa rodada, o Marcílio vai ter uma pedreira aí na frente, né? Vai enfrentar o Cristiúma fora de casa, que também é um dos favoritos aí desse campeonato catarinense. Fez uma boa Copa São Paulo, inclusive, né? O Cristiúma foi uma das equipes catarinenses que foi mais longe na competição. Então, o Marcílio Dias tem que fazer o resultado dentro de casa. Quem sabe arrancar os pontinhos aí fora de casa, como foi contra o Joinville. Já conseguiu 3 pontos, que se a gente colocar na tabela de classificação, eram 3 pontos que o Marcílio não contava, porque vencer fora de casa é sempre muito difícil. Mas já conseguiu 3 pontos destras. Então, vencer dentro de casa é sempre uma maneira mais tranquila para pensar em G4, em classificação para a próxima fase. Então, realmente, é um bom início de campeonato. Novamente, friso aqui o trabalho que vem fazendo a comissão do Schwenk aí, né? Coordenada por ele, que é um cara que comandou a equipe sub-17. É o campeão da Copa Santa Catarina sub-17 com o Marcílio Dias. E aproveitando também esses jogadores, né? O Davi, que foi aí um jogador muito importante na campanha. O Hats. Jogadores que, apesar de serem jovens, né? São jogadores que já estão jogando. A base você conseguiu manter. É claro que alguns ou outros se vão, outros chegam, né? Mas a base foi importante, conseguiu manter. E acredito que, tendo essa base, o fruto está aí, né? Bons jogos, bons resultados nesse início de campeonato aqui, do campeonato catarinense sub-20. Daqui a pouco já vão voltar as equipes, né? Os atletas ali do banco de reservas já fazem aquele aquecimento também junto com os titulares. Provavelmente, Anderson, o Marcílio Dias será o mesmo para a etapa final. Show de bola! Show de bola, meu caro Luiz Mendes. As duas equipes vão retornando. Realmente, aparentemente, ninguém deve fazer alterações. Pelo menos o Marcílio volta com os mesmos 11 jogadores que começaram, né? Até porque tem aquela velha máxima. O Havaí vai mexer. Tem aquela velha máxima. O time que está ganhando não se mexe. E time que está amassando o adversário não se mexe menos ainda, né? Só se for uma necessidade. O Marcílio poderia ter vencido, certamente, a conversa do Schwenk. Foi para manter a mesma pegada e o mesmo ritmo para esse segundo tempo. É um resultado importantíssimo esse 2x0. Como nós falamos, o Marcílio entrando no G4 com essa vitória. São duas alterações no time do Havaí. Eu adoro quando começa esse festival de alterações. O Kevin, número 21, no lugar do número 5, que é o BG. E o 17, que é o Bernardo. 17, que é o Bernardo. Sobe aí. É o 8. Saiu o Cadu Galvão. Então, duas alterações. Bernardo, 17 e 21, Kevin. No lugar dos dois volantes, né? O BG e o Cadu Galvão. O Roberto Ribas mexe duas vezes. Então, as duas primeiras alterações. O Marcílio não mexe. E é o Marcílio quem vai dar a saída de bola para esse segundo tempo. Vai vencendo o Marinheiro. 2x0. Fez um grande primeiro tempo. E não é clubismo. Não é porque é a Marcílio TV. Mas quem viu o jogo sabe que a gente está certo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo de jogo. Vai vencendo o Marinheiro. 2x0. A jogada de saída não deu muito certo. Mas tudo bem. O levantamento para frente saiu direto na mão do goleiro Thiago. Vence o 2x0. Lembrando que a nossa transmissão é para os nossos patrocinadores oficiais do nosso Marcílio Dias. A Lotiza, a Alog, a Forte Logística, a Portonave, a Nauterra e a Strike 777. Patrocinadores oficiais que estavam com o Marcílio no Catarinense. E que continuam com o nosso Marinheiro na temporada 2024. Catarinense profissional, né? Até porque em campo você está vendo aí a quinta rodada do Catarinense Sub-20. Galera, saiu... Lá vem o Havaí. Ih, rapaz. Olha o Havaí chegando bem demais. Aí o Capita, né? Aí o Alain. Roubou a bola. Agora tem uma falta para o Havaí. Rapaziada, saiu para tomar uma água e tal. Mas vai voltando. Chega mais, galera. Começou o segundo tempo, rapaz. Avisa aí no grupo do WhatsApp. Avisa os amigos. Avisa a família. Família do jogador. Que já começou o segundo tempo. Vai levantar a bola na área o time do Havaí. Lá pelo lado esquerdo. Comecinho de jogo, né? Primeiro minuto de bola rolando. Vai subir bola na área do Havaí. O Marcelo Dias todo posicionado. É todo o time do Marcelo perto da sua grande área. Agora sem autorizado. Bola vem em alta. Bem demais o goleiro João Vítor. Dá um soco nela. Bota a bola para fora. Lateral para o lado direito para a equipe do Havaí. Tem pressa o Leão. Vai perdendo o jogo. Ih, pressa demais. Dá errado. Olha o Gustavo Pombo. Roubou a bola. Aí acabou sendo desarmado por trás. Deu uma atrasadinha na passada. Acabou perdendo a bola. A bola é do Marcílio com o Dudu. Boa. A bola na direita para o Pedrinho. Aliás, com o Gustavo Pombo. Já está lá o Guilherme Pombo. Já está se apresentando. Camisa 9 do Marcílio. O que houve? Ah, a bola saiu pela lateral. Lateral para a equipe do Havaí. Lá pelo lado esquerdo. Já cobrado. Daí o Bernardo que entrou nesse segundo tempo. Deixando a bola de lado com outro jogador que entrou. Que é o Kevin. Vai trocando. Passa o Havaí. Você vai chegando. A galera vai subindo os nossos espectadores aqui no canal do YouTube. Você é ligadinho. Aproveita. Já se inscreve no canal aí da Marcílio TV. Já aciona as notificações para receber sempre conteúdo. Não é só as transmissões de jogo. Tem muito conteúdo na Marcílio TV. Aí o quarto de cabeça da defesa do Havaí. Tem mais um lateral para a equipe do Marcílio Dias. Comecinho de segundo tempo. Vai vencendo o Marcílio 2 a 0. O Marcílio vai controlando a partida. Dudu. Boa bola para o Hates. Aí o Hates saiu do primeiro. Saiu do segundo. Acabou desarmado. Mas o lateral ainda é para a equipe do Marcílio Dias. Ali na linha do meio de campo. Já cobrado. Corta a defesa do Havaí. A bola fica viva ainda. Melhor para o Bernardo para recomeçar o ataque para o Havaí. Acabou pisando em cima da bola. Inverte o jogo. Dudu vai na marcação. Vamos, Dudu. Ih. Lá vem o Havaí. Na frente da área. Pedalou para lá, para cá. Bem demais. Bernardo, camisa 4. Faz o corte. A bola fica viva. Dudu faz a proteção. Está apertado ali pela marcação. Rapaz. Que frieza do Dudu para dar um calcanhar para dentro da área. Agora o passe do Hates não foi legal. Mas o Havaí não tem muita opção. Volta lá atrás com o goleirão Thiago. Levantamento na ponta para a equipe do Havaí. Vai trocando passes. Lá pelo lado esquerdo é o Cadu. Camisa 7. Mas o Marcílio se recompõe muito bem. Marcílio Dias. Aí fica agora em uma formação 4-4-2. O Hates encosta um pouco mais na frente no Pombo. E o Marcílio faz um 4-4-2 para se fechar na marcação. Para não dar espaço para o Havaí. Para isso aí. O Alain rouba a bola. Agora vem para puxar o contra-ataque. Pombo. Tem o Davi na ponta. Bola para o Davi. Acabou ficando um pouco atrás. Teve falta ali no Pombo. O juiz não deu. Aí o Davi foi para a jogada individual. Acabou perdendo. Aí a dividida do jogador do Havaí. É uma dividida de jogo. Aliás o cartão amarelo para o Gustavo Serrão. Acabou deixando o braço do jogador do Havaí. Mas também. Ô Luiz Mendes. Olha o tamanho do Serrão. E olha o tamanho do lateral direito do Caio. Acho que o braço dele foi mais para se proteger. E acabou tomando o amarelo lateral do Marcílio. Maião não. Ó o juiz não vai dar um amarelo para ganhar o banco. Mas eu sou o Serrão. Também tentava me proteger. Está diferente de tamanho. Ele está meio grande né. Exatamente. Exatamente. Não tinha que fazer o Serrão ali né. Não foi por propósito. Acabou deixando o braço ali numa disputa da bola. E aí o árbitro estava de olho. Marcou o Nessa Nalu. O cartão amarelo para o lateral esquerdo. E já falou para o banco de reservas do Marcílio. A próxima ele vai amarelar ali alguém da comissão técnica. Que provavelmente reclamou da marcação do cartão amarelo para o defensor do Marcílio. Tenho quase certeza que foi o John Toniasso. Não estou vendo o preparador de goleiro. O John é muito marcilista. Um abraço para o John. Já foi goleiro do Marcílio. Hoje ele é preparador de goleiros da equipe sub-20 do Marinheiro. Lateral já cobrado rápido ali pelo Havaí. O Pedrinho vem para ajudar na marcação. Aí sai com uma tranquilidade o nosso goleiro João Vitor. Camisão. É isso aí João Vitor. Você joga no chão. Faz uma onda. Porque o Marcílio vence. 2 a 0. Vamos chegando já a 6 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. 2 a 0 Marcílio. O Mareiro tem o controle do jogo. Corre poucos riscos. Aí o lançamento para frente. Acabou passando da bola ali o Guilherme Pombo. O Davi quase. Se o Davi não escorrega ele chegava nessa bola. Ela volta lá para o goleiro Thiago do Havaí. Vem um chutão para frente. Corta de cabeça o Alain. Bola fica viva ali no meio. No corpo. O que? Roubada de bola no corpo do Hatsko. O Davi já botou na frente para cima do Kenzo. Aí na bola o Kenzo acabou botando para a lateral. Mas pegou a perna do Davi Schwenk. Essa perninha do Schwenk vale muito, hein? Perninha direita do Schwenk. Está sentindo. Vai lá o departamento médico do Marcílio Dias para atender. Camisa 7 do Marcílio Dias. Vai ver Schwenk. Fica preocupado. Olha o meu filho aí. Ele é profissional. Lateral pelo lado esquerdo. O Schwenk está reclamando com razão ali, né? Foi o corte, mas também foi falta. Pegou a perna direita do Davi Schwenk. O jogador Havaí. E você ligadinho. Já voltamos a passar dos 300. Vamos que vamos. Daqui a pouco chega em 350. Segundo tempo de jogo. 2x0 Marcílio. É. Alguém se empolgou aqui com o Rabisco. Uma hora o Rabisco entra. Aí o levantamento. A bola fica viva na frente da área do Havaí. Ainda é do Marcílio com o Pedro Henrique. Acabou fazendo a falta. A rota já cobrada pelo Havaí. O Davi Schwenk já está de volta em campo. Está tudo certo com os camisas 7. Joia da base do Marcílio Dias. Sai jogando o Havaí. O Marcílio já se recompõe todo no campo de defesa. Não dá muita saída para o Havaí. O Havaí volta a trabalhar a bola no seu... Se tivesse um mapa de calor do Havaí no jogo ia ser mais atrás do que na frente. Agora vem a virada de jogo. Com o Kevin. Achou um espaço ali por dentro com o Cássio. Bola boa na direita. Com o Caio levantamento na área. Dominou. Alan! Tira dali o capita do Marcílio. Fica viva a bola ainda. O Havaí tenta chegar por aqui. Pelo lado direito. Ajuda na marcação o Davi Schwenk. O Hatz também vem. Como é voluntarioso o time do Marcílio. É o levantamento para a área. Podia até deixar sair o goleirão João Vítor. Mas ele acaba fazendo a defesa. Em dois tempos. Vai chegando lá o Mike. E aí o João Vítor vai ficar com ela. 2x0 o Marcílio. E a galera mandando mensagem. No chat. A gente já entendeu o que é para botar o Rabisco. Aí vem o chute para frente do... João Vítor. Foi falta no Dudu ali. Foi falta no Dudu. Já já o Luiz vai comentar como é que está esse segundo tempo. Vamos chegando já a 9 minutos. O Havaí vai trocando passes novamente no seu campo de defesa. O Havaí tenta agora forçar nas inversões de bola. Como essa agora buscando lá pelo lado esquerdo. Aí o Cadu. Tabela por dentro com o Cássio. Cássio cruzamento. A bola fica viva. Bernardo. Camisa 4. Bem demais o zagueiro do Marcílio. O Havaí trabalha a bola. Errou ali. A dividida. Bola fica viva. Dudu acabou perdendo para o Cássio. Bateu para o gol. Bateu para fora. Sai bola. Vai direto para fora. Luiz Mendes. O jogo. O Marcílio mantém um certo controle. Se posiciona. O Havaí encontra poucos espaços. Agora deu um pouco de sorte ali na dividida. E o Cássio mandou para fora. É. Se a gente pegar os dois inícios de tempos. Muito parecidos. Anderson. O Havaí tentando entrar no jogo. Tentando pressionar a equipe do Marcílio Dias. E o Marcílio carenciando. Foi assim também no primeiro tempo. Depois o Marcílio deslanchou. E acabou tendo as oportunidades. E converteu em gol. Só que agora o Havaí vai tendo um melhor início. Aproveitando principalmente essas inversões. Jogando muito com os pontas. O Kevin aqui. O 21. Entrou muito bem. Mas o Marcílio tem o resultado na mão. Vai cadenciando. Como eu falei também. Não pode se atirar para cima do Havaí. Tem que tomar cuidado. Então vai controlando a bola no chão. Principalmente tentando acionar o Guilherme Pão. Que tem muita força. Para segurar a defensiva. E conseguir esse ataque. Agora a bola era do Marcílio. Agora a bola foi. E do Havaí. Sem clubismo aqui na nossa Marcílio TV. Mas a bola batendo. O zagueiro do Havaí foi para fora. O seu Juan Alessandro Canizos do Santos vacilou. E ele estava de frente para o lance. O técnico do Havaí está nervoso ali na beira do campo. Está perdendo o jogo. Está nervoso. Aí vem o Marcílio. A dividida ali do Rats. A bola acaba saindo direto para fora. E olha o Marcílio roubada de bola. Mais uma. Davi Schwenk de primeira. Pegou mal. Sobou para o Rats. Dividiu. Ganhou. No pé de ferro. Para o Davi. Corta. Na hora da H. A defesa sobrou. Está viva. A bola na mão do jogador do Havaí. Segue o jogo. Pedro Henrique bateu. Colocado. Pegou o Thiago. Que loucura. Um bate e rebate na área do Havaí. Quase o terceiro do Marcílio Dias. Para dar uma animada aqui na nossa galera da live. 330. Vamos chegar a 350. Mais uma bola que sobra para o Pombo. Corta a defesa do Havaí. E já roubou a bola. Oh! Que isso, professor? Oh, Juan. Foi falta no Pedrinho. E era falta para o segundo amarelo do João Pedro. Sem clubismo na Marcílio TV. Mas vai ser atendido. Oh, Luiz Mendes. Se não fosse nada, a gente falava que não foi nada. Mas o caro João Pedro pegou o Pedrinho. E o Pedrinho ia arrancar sozinho. Era lance para amarelo. O João Pedro já tem amarelo. Mas não deu a falta. Agora está lá levantando o Pedrinho. Poderia ser uma chance clara de gol para o Marcílio. E o João Pedro é aquele lance. Ele só olhou a bola. Não olhou o jogador que estava vindo por trás dele, que era o Pedrinho. Roubou a bola do defensor do Havaí. E aí o Havaí fez falta. O árbitro estava em cima do lance. E assinalou nada. Não falou que não foi nada ali no lance para a equipe do Marcílio Dias. Mas errou. Poderia aplicar o segundo amarelo. E quem sabe expulsar um jogador da equipe do Havaí. É, eu até dei uma olhadinha aqui no vídeo. Foi muito falta. E o bandeira do lado de lá, né? O seu Guilherme Moreira, Batista. Também não viu. Aí vem o lançamento para frente. Vai brigar ali o Thiago. Subiu a bandeira. O Thiago ficou meio na indecisão. Porque ele estava na risca da grande área. Não podia sair com o braço. Ele saiu meio de costas ali na bola. E está sentindo agora o Guilherme Pombo no choque com o goleiro Thiago. O camisa 9 do Marcílio Dias. E o nosso querido Luiz Mendes vai aproveitar esse momento. Já passamos de 350. Já dá para mandar uns abraços. Se for as 350, era mais abraço. Mas dá para mandar uns abraços aqui, meu caro Luiz Mendes. Faz teu nome, meu querido. Vamos lá, então. O pessoal está lotando aqui o nosso chat. Tem bastante mensagem. Zona de Clubismo está ligada aqui com a gente. A Suelen Souza também ligadinha. O Geraldo Rodrigues Matos Pereira também ligado com a gente. Jô Vonei ligado. Quem mais ligadinho? José Pedro Pereira. O Mulito lá de Lages. Está ligado aqui também com a gente. O Mulito está em todas, né? Renan Silva. Gabriela Santos também ligadinha. A Andresa Mendes. Ó, minha parente aí. Então, Andresa Mendes ligada também aqui. A Tânia Souza. Hashtag Dudu. Estão torcendo pelo Dudu. Francisco Lima também ligado. Arthur Silva. Torcedor do Marcílio também colocando aqui figurinhas Rubraniz. Ícaro Alencar. Kevin Douglas. E o Kevin Douglas é o foro rabisco, né? Ele está pedindo aqui para colocar o rabisco no jogo. É um jogador aí que está no banco de reservas da equipe do Kleber Schwenk. Quem sabe, daqui a pouco entra para colocar ainda mais agito nesse ataque. O chefe Anderson Hans também está ligadinho com a gente. Gabriel Isaac. Elisete também colocando aqui, ó. Sub-20 do Marcílio tem a melhor equipe de trabalho. Está colocando aqui a Lorena Valentim também ligada. E o Kevin Douglas também. Islândia Morena também ligada com a gente. A Milena Valentim. Pessoal chegando aí na nossa live aqui da Marcílio TV. Aí a troca de passe não deu certo. Ali o passe para trás para o Hatz. E o Alan cortou. A bola corre. Vai atrás dela o Mike. Puxou para dentro ali o jogador do Havaí. O cruzamento. Bernardo. E ele deu o pênalti. Pegou no braço ali do jogador do Marcílio, aparentemente. Pênalti para o Havaí. Aos 14 minutos de bola rolando. Segundo tempo do jogo. Vai vencendo o jogo. Marcílio 2x0. E tem um pênalti para o Havaí. O Alan ali foi quem cometeu o pênalti. Capitão do Marcílio Dias. Mas não pintou amarelo para ele não. E aí o Bernardo vai lá. Conversa com o João Vitor. Que momento para o João Vitor pegar um pênalti agora, hein? Para se consagrar o João Vitor. O jogador do Havaí vai fazer a cobrança. Parece o Mike, não. Não é o Mike, não. Vira para cá, filho. Se é o 11, é o Cássio. Aí o Bandeira chamou ali o árbitro para alguma coisa. Você vai reclamar do Banco do Marcílio. Vai pintar amarelo para alguém no Banco do Marcílio. O quarto árbitro foi quem chamou, né? O quarto árbitro foi ali. Chamou o árbitro. Aí o cartão amarelo do Juan Alessandro. Não dá para saber quem é, mas o cartão amarelo. Tá bom. Vai atrapalhando a concentração do batedor. O cara já está desconcentrado agora, Luiz. Já está desconcentrado. Sou mais João Vitor. Pênalti para o Havaí. O Cássio na bola. Camisa 11. Pênalti para o Havaí. Está 2 a 0 o Marcílio. Mas eu sou mais João Vitor, hein? Vamos ver. Autorizado pelo árbitro. Cássio contra João Vitor. João Vitor. Pegou, tá viva a bola. João Vitor. Que defesaça do goleiro do Marcílio. Ficou sentindo o goleiro dar uma esfriada no jogo. Eu falei. Era só para o João Vitor se consagrar. Quase não fez defesa no jogo. Chamou a responsabilidade. Mostrou quem é que manda. Que defesaça do João Vitor, cara! Sensacional. Se consagra o goleiro do Marcílio, hein? Luiz Mendes. Paredão, né? O famoso paredão. O João foi muito bem, né? Esperou até o último momento. O batedor definiu o lado. E aí pulou para o canto certo. Parece até que pegou meio que o rosto, né? A bola bateu meio que no rosto ali do João. Mas muito bem o João Vitor, né? Que cresceu para cima do batedor ali. O camisa 11. O Cássio, né? Tentou bater cruzado ali. Muito forte, inclusive, né? Uma boa batida. Mas não deu muito certo. O João teve o mérito. Pulou para o lado, para o canto correto. E pegou aí, colocando o Marcílio Dias. Deixando o Marcílio Dias a favor no placar 2x0. E olha, no primeiro tempo o João já salvou, né? Fez aquela grande defesa na escapada do Havaí. E agora um pênalti aí que teve a chance do Havaí de descontar o placar. Conseguiu defender a equipe do Marcílio Dias. Vamos aproveitar que vai ter alterações no Havaí. Isso é hora de fazer a alteração, né? É... Entrou 20 o Ronald. Saiu quem? O cara que perdeu o pé. Ah, o Cássio. Ele já ia sair, né? As alterações já iam acontecer. Saiu o Mike e entra o Paulo. Mas daí sai sem moral nenhuma o Cássio também, né? Que fase. Ah, é João Vítor, né? Ah, eu sou mais João Vítor. Eu falei que eu era mais João Vítor. Cobrança ali para o Bernardo. Na entrada dar o levantamento. Na boca do gol. Se o toque de cabeça vai direto para fora. Apenas tiro de meta. E aparentemente tinha acontecido alguma coisa com o João Vítor ali. Que o pessoal na hora que o João Vítor caiu. Todo mundo meio que pediu com pressa o atendimento. O próprio hábito foi lá ver o que era, né? Para ver se era só uma cera. Não, chamou, chamou lá. Mas está aí, ó. Paredão João Vítor. Se consagrando. Goleiraço do Marcílio, hein? Futuro do marinheiro em campo aí. E o João Vítor já está há um tempo no profissional. E agora no sub-20. Olha o Schwenk quase. O Pombo roubou a bola. Pombo dominou o levantamento na boca do gol. Corta a defesa do Havaí. Schwenk briga ainda. A bola fica com o Bernardo. Aí, rapaz. Pegada ali, hein? Isso aí, matou contra-ataque. Guilherme Pombo. O homem está em todas. Está voando em campo o Guilherme Pombo. Muito bom. E se entrar o rabisco, aí ninguém me segura nesse microfone. Lá vem o Havaí descendo para o lado esquerdo. 2x0. Vai mandando lá. E aí? Passamos o 350. E aí vai vir muita abraça daqui a pouco, hein? Passou dos 350, vai ter abraço do Luiz Mendes daqui a pouco. Mas o Havaí ataca por enquanto. Vamos esperar. Dar uma acalmadinha no jogo. Aí o Luiz Mendes vai mandar mais abraço. Aí vem o levantamento para a área. Bernardo! Na área dele. Tira o camisa 4. Quase foi no esquenta galho. Se fosse, não tinha ninguém para buscar. Aí, a dividida... Opa, pegou na mão do jogador. Não, pegou no braço. Pegou no peito. Corta a defesa. Mais uma falta para o Havaí. Marcílio Dias pegando muito ali, hein? Não tem bola perdida. Ou é a bola ou é o jogador. Falta lá pelo lado esquerdo para a equipe do Havaí. Vai mais uma bola para a área do Marcílio. Marcílio vence 2x0. Segundo tempo um pouco mais tenso, normal. Até porque o time está ganhando 2x0. O Marcílio botou um ritmo muito forte no primeiro tempo. Muita intensidade. Não deixou o Havaí respirar no jogo. E aí, normal que no segundo tempo o Havaí também viesse para cima. Aí vem o levantamento para a área. Quem é que sobe? Bernardo. Ajeita para dentro. Corta a defesa do Marcílio. Aí, olha só. Dois jogadores do Marcílio vêm correndo a bola. Aí vem o levantamento lá para frente. Quem é que sobe? O desvio. A bola fica viva na frente da área. Sobrou para o chute do Cadu na trave. Um chutaço do Cadu. Mas, meu amigo, hoje não tem. No Gigantão, não tem, não tem. Quando não dá, e não dava para o João Vítor. Pelo amor de Deus, a bola era... Quando não dá o João Vítor, a bola vai na trave. Gigantão hoje está fechado. Corpo fechado no Gigantão. Meu caro Luiz Mendes. 2x0 e o jogo, Luiz. Essa bola foi muito parecida com a do Pedrinho, né? Que foi lá na gaveta, que não dava nem para o goleirão Thiago. E agora, pois é, agora é um choque feio ali pelo meio de campo, né? Ó, tem que parar o jogo. Foi choque de cabeça ali. Tem que pedir para o atendimento. Porque foi um choque feio entre o Guilherme Pombo e o 21, parece o Kevin ali da equipe do Havaí. Mas, né, o Havaí vem chegando muito mais, né, Anderson? O Havaí vem chegando muito mais nesse segundo tempo. É claro que está contando também com a sorte o Marcílio Dias, né? Bola na trave, grande defesa. Ó, tem um princípio de confusão ali dos jogadores. Agora o quarto árbitro vem ali também. O árbitro vai apaziguar a situação ali, porque não pode acontecer isso. O jogo está muito bom. Mas, como eu vinha falando, né? O jogo, o Marcílio Dias, no segundo tempo, acabou cadenciando um pouquinho mais até o desgaste do primeiro tempo. O Anderson falou, né? A intensidade do Marcílio. O volume de jogo foi muito alto, né? E agora ele vai dar amarelo e vai expulsar. Ah, não, não tinha amarelo. O Alain deu amarelo para os dois, então, os zagueiros aí da equipe do Marcílio Dias e também da equipe do Havaí. Mas o volume do marinheiro foi muito alto no primeiro tempo, né? E aí é natural que no segundo ninguém aguenta jogar 90 minutos de intensidade, né? Atacando toda hora. E aí o Havaí está no sufoco, vai buscar, né, o tudo ou nada. Quem sabe descontar aí o placar para conseguir, como eu falei ainda no intervalo, levar, quem sabe, o empate. Mas o Marcílio vem absoluto, por enquanto, nesse segundo tempo. Está conseguindo administrar o resultado. É claro que tem que tomar cuidado também para não deixar o Havaí entrar muito no jogo. Porque daqui a pouco sai um gol, sai o segundo. Mas por enquanto está muito bem. E eu acho, Anderson, eu não sou treinador. Quem é isso é pago para isso, é o Kleber Schwenk. Mas eu acho que já dá para começar a pensar em substituição, né? A gente vê ali o Guilherme Pombo já meio cansado. Daqui a pouco pode vir aí o 20 Rabisco, não sei. Quem sabe entrar na equipe do Marcílio Dias. Está aí o que você queria. Vem aí, Matheus Rabisco, camisa 20. Para a alegria do... como é que é o nome do cara aqui? Ah, daqui a pouco ele comenta. Ele vai à loucura. Vem aí, Matheus Rabisco. E eu gosto de jogador com apelido assim. Saiu 11 Pedrinho. Que partida fez o Pedrinho, hein? Luiz Mendes, que partida fez o Pedrinho? Fez um golaço, um chutaço na gaveta. Aí os jogadores do Marcílio pedem aplausos. Prontamente o Gigantão atende. Bate palmas para uma grande atuação do camisa 20 do Marcílio Pedrinho. Fez um golaço. Correu muito, se dedicou muito. E vem o Rabisco aí, meu caro Luiz Mendes. Para rabiscar. E o jogo está bom para o contra-ataque. E eu quero acreditar que o Rabisco vai fazer uma graça hoje. Ah, o Rabisco é um bom jogador, né? O apelido dele já fala por si só, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica. Principalmente de habilidade, né? Um jogador que rabisca realmente, né? E no jogo contra o Barra, ele acabou entrando no segundo tempo. Né? Sentiu, na verdade, torceu o tornozelo numa dividida sozinho ali com o jogador da equipe do Barra. E aí acabou torcendo. O tornozelo entrou no segundo tempo e teve que ser substituído porque não conseguiu ficar no jogo. Teve um momento de recuperação e agora está prontíssimo para o jogo aqui contra o Havaí. E quem sabe o Rabisco até consegue guardar o dele na partida de hoje. Escanteio aqui pelo lado direito para a equipe do Havaí, Anderson. Escanteio lá do direito. Foi lá o Cadu para fazer a cobrança. Foi o Bernardo quem cortou mais uma bola ali na área do Marcílio. Cadu, levantamento no primeiro pau. Corta a defesa do Marcílio bem demais. Vem para o contra-ataque. Olha o Rabisco. Já meteu um balãozinho. Já disse aqui, vem o Rabisco. Mais uma rabiscada. Boa bola para o Dudu lá pelo lado direito. Vai puxando o ataque o Marcílio Dias. Dudu leva a bola para o fundo. Boa bola para o Rabisco. Rabisco dividiu. Escanteio, né? É. Está louco, né, Bandeira? Escanteio para o Marcílio. Lá pelo lado direito. Rabisco rabiscando pelo lado direito. E agora vai sair o terceiro. Para matar o jogo. Para acabar com esse risco aí que o Marcílio corre no jogo. 2 a 0. 24 minutos. De bola rolando o segundo tempo. Essa é a quinta rodada do Catar. Nem sub-20. Marcílio entrando no G4 com essa vitória. Não cabe mais. Levantamento. Vai levantar na área o marinheiro. O levantamento no primeiro pau. O que houve? É. Não. Sei lá. Enfim, bola do Havaí. Meio confuso o árbitro. Não entendi o que ele deu. Aí vem a equipe do Havaí. Para puxar o ataque, né. A bola aberta aqui com o Bernardo. Camisa 17. Olha como o Schwenk. Olha como o Schwenk vem com uma vontade. Mas não precisava dar amarelo, né. Meu irmão nervosa esse árbitro, né. Amarelo para o David Schwenk. Mas tudo bem. Falaram que ia passar no YouTube. O Juizão está se aproveitando. Mostrando serviço. Aí vem o cruzamento. Bem demais, hein. Que recuperação do Dudu. Meteu o pé na bola. Ganhou o escanteio. O Havaí lá pelo lado esquerdo. Vai lá o Cadu para fazer a cobrança. Mais de 360 pessoas na nossa live. E é só a primeira. Aí. Teremos que ter mais. Queremos mais transmissões do Sub-20 do Marcílio aqui na Marcílio TV. Veio o levantamento lá do Cadu. Bola perigosa. Corta. Bem demais. Parecia ali o Pedro Henrique. Camisa 5. Sentiu. Já levantou. Mais uma alteração. Vai sair o Pombo. Sai o outro. O autor do outro gol do Marcílio. Para a entrada do 21. Giuseppe. Giuseppe que também é oriundo do Sub-17. Ou eu estou errado. Estou certo. Já já o Luiz Mendes comenta a alteração. Sai o Guilherme Pombo bastante descansado também. O que correu o Pombo, né. Voou em campo o Pombo hoje. Aí vem o levantamento. Agora a bola mais aberta. Toque de cabeça. Mateu no peito, né. Só faltava o juiz da pênalti. A bola sobrou ali. Bem demais. Fica viva ainda. Ainda a bola é do Havaí. Aqui pelo lado direito. Olha quantos jogadores do Marcílio para fechar o cruzamento. Obrigado a voltar aqui atrás. Recomeça o jogo do time do Havaí. Como tem entrega em campo esse time do Marcílio Dias. Impressionante. Vai sobrar para o Cadu levantar na área. Corta bem demais o Capita. Capitão Alan faz o corte. Errou o domínio ali. O jogador do Havaí. Ela fica com o Giuseppe. Giuseppe deixa de lado. Acabou roubando a bola a equipe do Havaí. Vem o Bernardo aí puxando o ataque. Deixa a bola de lado com o Ronald. Ronald puxou para a canhota. É um ponto direito que joga. Mas é canhoto. Levantamento. Aí o Ronald errou. Acabou mandando a bola direto para fora. Luiz Mendes. Você falava em alterações. E vem mais uma. O Guilherme Pompo se entregou demais no jogo. Estava bem cansado. Camisa 9 do Marcílio. Vão achar que eu tenho um radiocomunicador aqui com o Schwenk. Mas não. Parece que ele percebeu o mesmo que eu. A equipe do Marcílio já precisava dessas alterações. Até para descansar um pouquinho os jogadores que tiveram desgaste. O Pedrinho e o Pompo foram esses que se desgastaram bastante. Principalmente no primeiro tempo. O Rabisco já deu cartão de visita. Entrou muito bem ali. Puxando aquele contra-ataque pelo lado direito de ataque. E o Giuseppe. Que não é um centroavante. Ele tinha a opção do Aleph ali pelo Guilherme Pompo. Trocar um centroavante pelo outro. Mas o Giuseppe no elenco. É um dos jogadores que qualidade técnica é a melhor. O Giuseppe tem muita qualidade técnica. Era o camisa 10 dessa equipe do Marcílio Dias. Hoje estava no banco. E agora entrando ali. Quem sabe fazer uma linha de 3. Colocar o Giuseppe. Ou até o Hatz como um falso 9 ali. Mas Giuseppe armando mais esse jogo. Até para dar mais liberdade. Porque o Hatz também cansou. Isso é natural. Giuseppe entrando. Acho que vai ter um pouquinho mais de cadenciar esse jogo. Um pouquinho mais a bola no pé. A equipe do Kleber Schwenk aí. Para criar mais um pouquinho nesse segundo tempo. Quem sabe buscar até o terceiro. Daqui a pouco o Havaí vai mexer mais duas vezes Anderson. E lá vem o Havaí. Lá pelo lado esquerdo. Vinha né. Porque o Rabisco já roubou a bola. Acabou perdendo de novo. Gosta de uma alteração aí o seu Roberto Ribas. Técnico do Havaí. Mais duas aqui para o caderninho. E vem o passe. Passe errado. Roubada de bola do Marcílio. O Hatz divide na boa ali né. Na boa. E o Giuseppe parece jogar mais adiantado um pouco mesmo. Entra para fazer a função que o Pombo estava fazendo né. Mais um jogador para puxar contra-ataque também né. Jogador descansado e mais. Com mais velocidade do que o Pombo. Que é um jogador mais de área. E vem levantamento para a área do Marcílio. Alan escorregou mas cortou de cabeça. Deu certo. A bola sobrou. Ali para o Caio. Vem a marcação do Gustavo. Cruzamento. Direto para fora. Mais duas alterações no Havaí. Vai entrar o 19 Henrique. Sai o 8. Cadu. Vai embora. Aliás o Cadu 8 já tinha saído. Levantou o 8 ali. É o quarto árbitro. O 19 está explicando ali alguma coisa. Agora vem alguém da comissão técnica. Enfim. O que importa é que vai entrar o Henrique 19. E entrou o 23 PR. Ah era o 10. Era o Kenzo. Saiu o Kenzo. O Cássio já tinha saído. Enfim. Aí vem o levantamento para frente do João Vitor. Alan domina de primeira. Aí sim meu zagueiro. Dá um chute para frente. Não se complica ali. Na frente. No meio de campo. Podia resultar num contra-ataque para o Havaí. Ele bota a bola direto para fora. Já vamos chegando a 30 minutos. Trintinho. 30 minutos do segundo tempo. Vai vencendo o jogo 2x0 o Marcílio. Vai administrando o resultado. Administrando bem. Teve um lance ali. Um pênalti para o Havaí. Uma bola na mão. Que o João Vitor fez a defesa. Fora isso. O Marcílio Dias se segura bem no campo de defesa. Aí vem o chuteiro para frente. A bola com o Bernardo. O Bernardo deixa de lado. Com o Dudu. Dudu. Meu Deus do céu. Que troca de passe, rapaz. De pé em pé. Saindo bonito. Que futebol joga esse time do Schwenk? Aí vem o passe. Agora a bola acabou indo um pouco forte. Saiu direto para fora. Lateral para o Havaí. Já cobrado. Buscando o Kevin. Aí vem a cobertura do Bernardo. Olha a cobertura do Bernardo. Olha a cobertura do Bernardo, rapaz. Ainda encara o jogador do Havaí. Eu gosto de zagueiro assim. Era o Kevin ali. Aí o passe no fundo. Proteção do jogador do Marcílio. A bola fica viva ainda. Com o Ronald. Corta bem demais o Emerson. Camisa 8 do Marcílio. Bota a bola para fora. A linha defensiva do Marcílio. Tão bem no jogo que o Schwenk ainda não mexeu. Ninguém ali. Apenas do meio para frente. Trocou dois atacantes. E aí o Caio agora bateu errado. Lateral. Reversão para o Marcílio. Então vai ter abraço. Prepara, Luiz Mendes. Vai ter abraço. Passamos dos 400. Tem abraço. Manda um abraço. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Bruno Golembievski. Meu amigo que estava aqui na live. Eu vi ele aqui. E quem está aqui? A Lorena Valentim e a Islândia. Estão elogiando também. Milena Valentim também. Então abraço para elas. Já já o Luiz vai mandar mais abraço. Aí vem o passe no fundo. Aí o Dudu. Que isso, Dudu? Que categoria para armar o contra-ataque? Com um rabisco. Aí eu vou falar o que eu falo nas transmissões lá da Univale. Com o Vez do Marinheiro, meu amigo. Cara, quer a camisa do Marcílio? Essa camisa maravilhosa. Passa com ondas vermelho e azul com o Vez do Marinheiro. Entregue em todo o Brasil. Convez do Marinheiro.com.br. Entregue em Floripa se ele precisar. Ou combina. Passa aqui um dia de segunda a sábado aqui na 7 de setembro. Do ladinho do estádio. Ele já sabe onde é o estádio. Pega uma camisa para ele. Compra uma camisa. Aí o jogador do Havaí que tentou tirar a camisa do rabisco. Lá vem o marinheiro. Olha o rabisco. Rabiscando. Não deu certo. Vou parar de zicar ele também. Aí vai o time do Havaí pressionado. Agora o Marcílio adianta um pouquinho a marcação para forçar isso aí. O chutão. Aí o Alan chegou ali e não conseguiu alcançar a bola. Vem para o mano a mano o time do Havaí com o Kevin. Botou a bola no fundo. Na velocidade. Bernardo na cobertura. Aí errou. Acabou batendo para fora o jogador do Havaí. Rapaz, jogou a bola lá na Marcos Konder. Quase, hein? Dá bem que tinha a guarita do estacionamento. Vai o João Vitor. Agora tu vai mandar abraço, então. Passaram dos 400, então tem o momento do abraço. A hora do abraço de Luiz Mendes. O famoso Luiz do gás para quem é mais das antigas aí da prensa de Itajaí. Para quem é mais íntimo também, né? Vamos lá, então. O pessoal chegando aqui com a gente. Débora Bezerra ligadinha com a gente. Admilson Valentim. Bora, Dudu. Então torcendo aí pelo lateral direito da equipe do Marcílio Dias. Lorena Valentim também ligada com a gente. Torcendo pelo Dudu. Grande torcida então pelo Dudu aqui. Kevin Douglas ficou feliz, então. Ficou feliz com a entrada do Rabisco aí. O Kevin Douglas. Camila Nascimento. E agora teve um choque feio ali, hein? O Schwenk já tem amarelo. Tem que tomar cuidado, hein, Schwenk? Tem que tomar cuidado. Já tem amarelo aí. O ponta esquerda da equipe do Marinheiro. E o Berto Ferreira também ligadinho com a gente. O Araújo também ligado com a gente. Cristiane Freitas de Souza. Meu filho é o cara que tá colocando aqui. A Isabelle elogiando a nossa transmissão. Milena Valentim. A Lorena Valentim também elogiando. O JD Futebase, ó. Tem o pessoal aí ligadinho também com a gente. O Eduardo ligado com a gente. Bela festa, parabéns. Quem mais? Quem mais? A Lumelo também colocando aqui emojis na nossa transmissão. Ligadinho com a gente também. O Marcílio Dias. Mariana ligada com a gente. Forlan Júnior. Boa transmissão. E o Murito. Abraço aqui pra Murito de Lages ligadinho também com a gente. Todo mundo ligado aí no Brasil. Ó, fora na nossa transmissão da Marcílio TV. Lembrando, né? Se inscreve no canal aí. Pelo amor de Deus, né? Tá acompanhando até agora e não se inscreveu no canal. Tá fazendo o quê, né? Além de ver o jogo. Entra no canal aí e se inscreve na Marcílio TV pra receber mais informações e pra receber transmissões. E pra que a gente tenha mais informações. Temos metas a serem batidas na nossa transmissão. Depois seremos chamados pelo chefe do Luiz Mendes pra ver se as metas foram batidas. Pra ver se teremos mais jogos do Sub-20 e do Marcílio aqui na Marcílio TV. Vamos dobrar a meta. É. Aí. Quando bater a meta, a gente dobra a meta. Aí o lançamento tá impedido desse cara aí. Ô, aí, bandeira. Bom, bom. A mãe do Guilherme e do Gabriel tá orgulhosa. Tava impedido mesmo o jogador do Havaí. Lembrando que a gente tá aqui no ar para os patrocinadores oficiais. Sai daí, tira essa bola. Ah, daí. Aí, ó. O errado que deu certo. Aí vai pro Rabisco. Já já eu falo dos patrocinadores oficiais do Marcílio Dias. Porque quando o Rabisco pega na bola, agora ele calmou o jogo, né? Ele me contrariou. Mas o Marcílio tenta o passe. Passe ali por dentro. O Giuseppe acabou fazendo a falta. Nós estamos no ar, claro, para os patrocinadores oficiais do Marcílio. A Lotiza, a Log, Forte Logística, Porto Nave, Nauterra e Strike 777. Sem os nossos patrocinadores não estaríamos também aqui na Marcílio TV. E sem vocês aqui, né? Mais de 400 pessoas logo na primeira transmissão. Imagina a próxima se tiver. E vem o Havaí. O passe corta o Alan Lid de costas. Completo o Pedro Henrique, hein? Volante, volante. Deu um picô pra frente. Davi Schwenk. Prende a bola. Inverte o jogo. Acabou ficando curta a bola. Melhor pro Havaí. Pedala pra lá, pra cá. O jogador do Havaí volta mais atrás. O Marcílio já se recompõe. Aí foi lá o Giuseppe, pra ajudar na marcação. Show de bola, hein, Giuseppe? Lateral, lado esquerdo. Vamos ao tempo do jogo. Quase 36 minutos. Vai vencendo o jogo 2x0, Marcílio. Fez um grande primeiro tempo. Poderia ter feito mais. E no segundo tempo, o João Vitor do Marinheiro ainda pegou um pênalti e o goleirão. E agora o contra-ataque. Pra fazer o terceiro. Lançamento pro Davi Schwenk. Não, eu ia falar se atrapalhou, mas não. Fez certo ali. O Caio fez bem a cobertura. Recuou a bola pro Thiago. Deu uma torcida agora aqui, né? Pra ele errar, mas não errou. E o Havaí sai jogando. Já já vamos chegar aos 40 minutos. O Marcílio fez só duas alterações até agora, hein? Que o sistema defensivo do Marcílio tá tão encaixado. Que não tem porquê o Schwenk mexer, né? Mexeu mais nas peças da frente. O Bernardo volta mais atrás. Olha como o Marcílio dificulta o Havaí a transição pro campo de ataque. O Havaí vai trocando passe. E você é ligado. Mais de 400 pessoas, hein? Mais de 400 pessoas na nossa live. Logo na primeira transmissão. Que isso? Show de bola aqui na Marcílio TV. Aí a dividida é bem demais, hein? Que partida defensiva faz o Gustavo Serrão, lateral esquerdo, né? Muito bem nos duelos individuais. Ali o camisa 6 do Marcílio Dias. Apesar de não ter tanta estatura, ele tá levando a melhor em cima do Caio ali na maioria das disputas. E desce o Havaí. Aí o levantamento. De direita. Aí errou ali o Gustavo Serrão. Mas a bola não saiu ainda. Vai lá o David Schwenk tentar recuperar, não consegue. Mas pelo menos a bola saiu direto pra lateral, né? O desvio do Serrão acabou ajudando a bola a ir pra fora. Lateral pra equipe do Havaí. Quase que a bola sai, mas não saiu. Agora sim. Aí, ó. David Schwenk encarnado. Tirou a bola e vibrou. É isso. Eu gosto de jogador assim. A Elza Hatz também. Os dois, né? Muito voluntariosos. Ajudando na marcação. Dois jogadores de frente, mas que ajudam muito na marcação. O Schwenk, inclusive, tomou um amarelo. Aí vem o levantamento pra área. Não sei se não, se não tava impedindo. Empurraram ali o Serrão, hein? Mas tá valendo tudo isso. Aí o Schwenk, ó. Que isso, Schwenk? Deu um drible ali que o cara foi direto pro chão, hein? Passou reto o jogador do Havaí, o Bernardo. Meu caro Luiz Mendes. 38 minutos. Marcílio tem um controle do jogo. Apesar de não ser tão ofensivo no segundo tempo. Mas é pouco ameaçado. Tirando o lance do pênalti, praticamente. E alguns escanteios perigosos do Havaí. Exatamente, né? O Havaí até pode ter aí um pouquinho da maior posse de bola do que teve no primeiro tempo. Mas não é uma posse de bola rasa, né? Que não tem aí efetividade. Porque o Havaí mal chega. Não coloca perigo ao gol do goleiro João Vítor, né? O Marcílio precisa caprichar um pouquinho mais nessa saída de bola. A gente não viu mais ataque do Marcílio porque a bola não tá chegando lá na frente. Precisa caprichar um pouquinho mais. E o Havaí vai tentando. Só que ainda falta aquele capricho final, né? Aquele último passe pra tentar aí, quem sabe, dificultar a equipe do Marcílio Dias. Mas não tem. Lá vem o Havaí. E que continue faltando esse último passe. Já, já vem a alteração. Levantamento. Alô, o capitão corta. Aí vem o chute pra fora. Sai bola hoje, não! E a família dos jogadores vai à loucura aqui, hein? E agora me parece que vai mexer no sistema defensivo o... Tá sentindo câimbras lá o João Vítor. Me parece que vai mexer agora no sistema defensivo, né? Vem o Vítor e o Xavier, 13 e 14. E o Emerson, 18. Botar gás novo pra segurar essa reta final de jogo, né, Luiz Mendes? Shwenk. Já, já a gente vai ver as alterações. Mas vai renovar o sistema defensivo. Até pra não correr tantos riscos, né? Não, e precisa, né? Já era o momento também, né? Só duas alterações. Fez o Shwenk, agora vai fazer mais três. Vai gastar tudo que tem. Lá vem a alteração, então. Vamos lá, me ajuda aí. Sai o 6. Sai o Gustavo Serrão. Grande partida defensiva. O 18, o 13. O 13 é o Vítor, então. E sai o Serrão. Sai o Pedro Henrique, camisa 5. Partidaça. E entra o 14. Xavier. E sai o Hatz também. E sai o Hatz, número 10. Entra o 18, o Emerson. Família do Emerson. Família do Emerson, então. Não é a loucura. Finalzinho. Já vamos chegar no finalzinho do jogo. 40 minutos e meio. Marcílio se segura. O Bernardo deslocado pra lateral esquerda nesse momento, então, né? Também o Serrão correu demais, né? Uma partida... Grande partida defensiva do lateral esquerdo do Marcílio. Não apoiou tanto. Mas nos embates aqui ele ganhou quase todas. E aí, obviamente, que o cansaço bate. E aí, o Bernardo vem pra lateral esquerda pra fazer essa cobertura. E o... Aí, o zagueiro ali, o Xavier, acaba entrando... Pra fazer a dupla de zaga com o Alain. Aí, vem o levantamento pra frente. O Emerson briga ali na cabeça. Aliás, não era o Emerson. Era o... Xavier. Então, é o Vitão quem tá ali na zaga. Vitão, número 13. E o Xavier, número 14. Vem o levantamento pra frente. Corta de cabeça ali a defesa do Havaí. A bola fica viva. Quê? Oi? Entendi. Foi nada. A falta pra Havaí. Eu sei que foi falta pra Havaí. Não sei aonde que teve a falta. Mas foi falta pra Havaí. Aí, o Rabisco vai apertar lá a saída de bola do Leão. Ih! Ai, não conseguiu. O tapo acabou ficando muito forte ali do Rabisco, né? Na hora do domínio. Mas o Marcílio vai se recompondo na defesa. Aí, o Rabisco foi ali e recuperou a bola. Falou, eu perdi, eu recupero. Aí, tenta a tabelinha. Teve falta ali. Aê, professor! Falta. Ó! Deu um soco na bola ali o Bernardo, hein? Não queria falar nada, ô seu Juan. Mas o jogador da Havaí se passou ali na reclamação, mas não tomou amarelo. Falta boa pro Marcílio. O Marcílio vai ganhando um respiro aí nesse finalzinho de segundo tempo. 42 vai vencendo, 2 a 0. E calma, eu sei. Eu errei aqui. Eu confundi o 13 com o 14. Tudo bem que o Xavier é volante. Aliás, o Marcílio teve um volante muito bom. Alguns anos atrás que chamava Xavier. Sim, exatamente. Foi o João de Vila. Exatamente. Foi o Manaus. Bom jogador. Fez um grande campeonato aqui no Marcílio. Catarinense. 2021. Quando o time foi até a semifinal. Jogadinha ensaiada. David Schwenk na entrada da área. O chute rasteiro. Não sei se era isso que ele queria fazer. E aí vem o contra-ataque do Havaí. Na velocidade. Rabisco. Rabisco ajudando a marcação. Conseguiu atrapalhar o jogador do Havaí. Corta a defesa do Marcílio. A bola fica viva. Se safa o marinheiro. Mas ainda assim o Havaí no ataque. Aí agora ganhou ali o David Schwenk para ajudar na marcação. Dudu. Para puxar o contra-ataque. Adiantou demais a bola. Mas meteu ali uma meia lua. Que isso, Dudu? Ah, escapou. Quase, hein? Que jogadaça do lateral direito, Dudu. Tá sentindo cãibra o Dudu lá. Ô, professor. Para o jogo, professor. Menino tá cansado, rapaz. Cãibra. Não, segue o jogo. Ó lá, ó. Tem que puxar a perna. Ó, quer jogo, seu Juan. Ô, não é assim, Juan. Menino não consegue nem andar direito. E vem o Havaí. Cruzamento para a área. Bem demais na hora H. Vitão. Corta de cabeça. A bola vai sair pela linha lateral. Agora sim o Dudu tá recompondo lá no sistema defensivo. Entrou bem o Vitão, hein? Que corte providencial. E uma bola difícil de cortar. Essa bola na pequena área ali. Se pega errado. Vai levantar na área o Havaí. Ó o Vitão. Deram uma cabeçada no Vitão ali. A bola fica viva. João Vitor. Defesaça do goleiro do Marcílio. A queima a roupa. O chute do Paulo. E o João Vitor tava nela. Espalma escanteio pro Leão. Quase 45. Vamos ver os acréscimos. Teremos mais acréscimos porque teve mais substituição, né? Levantamento na área do Marcílio. Bola no primeiro pau. Toque de cabeça do jogador do Havaí. E a bola acabou saindo da área. Ainda assim o Ronald vem pra recuperar. Toque de primeira. Agora, Marcílio, pra matar o jogo. O Emerson. Deu drible. Prende a bola. Seis minutos de acréscimo. Vamos usar. 51. Davi Schwenk. Prende. Não pode perder a bola aí. Giuseppe. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá viva a bola. Aí o Emerson. Fez a falta ali o jogador do Marcílio. O Xavier, mas o juiz deu vantagem. O passe. Tava impedido. Tá impedido, amigão. Tá, calma, calma. Tá impedido. Nem vai. E aí o João Vitor que já tá sentindo ali um cansaço. Acabou caindo. Seis minutos de acréscimo. O Marcílio vai vencendo. 2 a 0. Vai somando mais três pontos. Vai entrando no G4. Vai passando a Chapecoense. E você ligadinho. Quase perdi uma caneta aqui. Aí vem o Alan pra fazer a cobrança. Aí vem o chute pra frente. Corta a defesa do Havaí. O Alan vai acompanhar essa bola. Olha a pressão do jogador do Havaí. Pegou no braço ali. Não. Segue o jogo. Divide com ele o Dudu. A bola tá viva ainda. Dudu de novo. Aí tenta o lançamento pro Davi Schwenk. Domina a bola o Davi. Volta mais atrás com o Emerson. Bela bola com o Xavier. Xavier pro Emerson no peito. Saiu a bola. Escapou um pouquinho. Mas que bola do Xavier, hein? Que bola do Xavier. Lateral ali pelo lado direito. Finalzinho de jogo, hein? Já estamos nos acréscimos. 46,5. Deve passar mais rápido esse cronômetro, né? Deve passar mais rápido. E vem o Havaí. Tentando agora forçar nos... Chutão pra frente. Aí o Alan. Briga por ela. Aí. Deu certo ali a jogada do Bernardo. Bem, Bernardo. Isso aí, Bernardo. Manda a bola pra frente. Tá ganhando o jogo, manda pra frente. É a inversão de jogo. Lá eu sou mais Dudu, hein? Aí eu passo de primeira. Acompanha por dentro ali o jogador do Marcílio Dias, o Pedrinho. Segue o jogo. Valendo tudo isso. Giuseppe pro Rabisco. Aí vai rabiscar. Ó, puxaram a camisa do Rabisco, professor. Quê? Ó, o Bandeira tá dando pro Marcílio. Ah, tá. E o Bernardo que já tinha dado um soco na bola agora há pouco. Aí deu um picão na placa. Já podia ser o segundo amarelo. Agora, ó. Não vou falar da arbitragem, mas o seu Juan. Ó, o Bandeira tá sinalizando a falta pra um lado. Ele quer dar pro outro, né? Que insistência. Tomou o amarelo ali o Bernardo, 17. Não vou nem passar pra você. Falta o Marcílio e vai ganhando tempo, né? Vai ganhando o jogo 2x0. Vai entrando no G4. 48 agora. Faltam três. Três minutinhos pra uma vitória gigante do Marcílio Dias. Veio o levantamento pra frente. Davi Schwenk. Conseguiu o domínio. Quarta defesa do Havaí. Bola fica viva. Ih. Tá vendo o chutão? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. A bola não vai chegar na área, não. Aí vai lá o João Vitor. Bem demais o João Vitor. Isso aí, meu goleiro. Lá no Esquenta Galho. Foi. Não, quase. Se foi, não volta. Só amanhã alguém vai buscar. Aí vem a inversão de jogo do Havaí. Finalzinho de jogo. Vai comentando aí, galera. E quando acabar, fica mais um pouquinho com a gente. Na Marcílio TV, fazer uma moral pra nós mostrar pro chefe que a gente tá indo bem. Que merece mais jogos do Sub-20 na Marcílio TV. Rapaz, que drible foi esse, amigo? Ó, que virada. Pro Giuseppe. Ai, passou do Giuseppe. Se ele consegue dar a casquinha, hein? Finalzinho de jogo. Últimos minutos. Marcílio pega. Carrinho pra lá, carrinho pra cá. Até o Dudu roubar a bola. Isso, de pé em pé. Aí o Schwenk dividiu. A bola ainda vai ficar com o Marcílio e com o Bernardo. Aí o Bernardo foi inteligente. Deixou o corpo, sofreu a falta e vai pintar o amarelinho pro 18 do Havaí. Não sei se foi pra tanto também, né? Ah, vai pra súmula, seu pau. Finalzinho de jogo. E o Bernardo agora foi esperto, né, Luiz Mendes? Não tem por que acelerar o jogo. Finalzinho, faltando dois minutos pra acabar a partida. Ainda ganhou um amarelinho ali o jogador do Havaí. E o Bernardo ganhou uma falta pro Marcílio. É nessas horas que a experiência do Bernardo conta, né? Um dos atletas mais velhos aí desse elenco, 20 anos, né? Sobre realmente ele poder correr, né? Dar um pique ali pra tentar acionar o ataque aqui. Mas tá certo. Como você falou, o Marcílio tá ganhando. Finalzinho de jogo já nos acréscimos. Não precisa forçar. Vamos manter o resultado aí que já tá de bom tamanho. Uma vitória gigante, como você bem colocou, do marinheiro hoje aqui no Gigantão. Rapaz, que isso, hein, Xavier? Meteu um foquinho ali no símbolo central. Agora o Marcílio fica com a bola. Última volta do ponteiro, diria Rubens Benon. Vai trocando o passe, time do Marcílio. Ih, perdeu. Mas aí o Marcílio recompõe rápido. Foi lá pra ajudar na marcação o jogador do marinheiro. O Rabisco botou a bola pra fora. Matheus Rabisco, o nome dele. O Marcílio vai vencendo. 2x0, finalzinho. O Juizão já tá cansado, tá olhando pro cronômetro. Pra acabar o jogo. Vai pro ciclo central pra acabar o jogo. O Havaí troca passe. E o Marcílio se posiciona que não dá muita opção. Pro Havaí, a não ser fazer um lançamento aqui pra frente. Vai acabar o jogo. 2x0. Vitória maiúscula do marinheiro. Gols de Pedrinho e Guilherme Pombo. E ainda teve um pênalti defendido pelo João Vitor. Que é esse cara aí, ó. Faz uma graça o João Vitor. Vai acabar o jogo. Apinta o órbito no Gigantão. Que vitória maiúscula. Que vitória incontestável do Marcílio Dias hoje. Pelo Catarinense Sub-20. Por uma grande estreia da Marcílio TV. Pra que tenha mais jogos. Pra que o chefe contrate. O chefe do Luiz aqui. Contrate a gente pra mais jogos. 2x0. Gols de Guilherme Pombo. E um golaço do Pedrinho. Luiz Mendes. O Marcílio Dias vai comemorando. Daqui a pouco a gurizada vai vir pra cá. Pra receber os aplausos da galera também. Uma partida contra o terceiro colocado. Que era o Havaí. Que tem oito pontos. E um jogo a mais. Diga-se passagem. E o Marcílio entra no G4 com essa vitória. Luiz Mendes. Um grande jogo do Marcílio. O segundo tempo foi um pouco mais controlado. Mas o primeiro tempo foi um amasso do Marinheiro. Eu acho que não tem como não aprovar. A estreia da Marcílio TV foi realmente pé quente. Já estreou vencendo. Realmente o Marcílio mereceu essa vitória. Como a gente falou. Comentamos até no intervalo do jogo. Poderia ser até um 3, 4. Até um 5x0. Vamos colocar aí na conta do Marinheiro. Que jogou muito no primeiro tempo. É claro que o segundo foi mais cadenciado. Porque como eu bem comentei. O desgaste bate. Não tem como uma equipe jogar 90 minutos atacando. E nem outra defender também 90 minutos. Mas está de bom tamanho. Fez o belo papel dentro de casa aqui no Gigantão. Que era vencer o jogo. Venceu muito bem. Venceu e convenceu. Mostrou para o Havaí que um trabalho também feito a pequeno prazo. Porque o Schwenk montou essa equipe logo no começo desse ano. Deu bons frutos. Bons resultados. E está aí. Saindo aplaudido. Todo mundo satisfeito com a atuação do Marinheiro. Que agora volta a figurar o G4. Que é muito importante. Não distanciar dos primeiros colocados. O Barra já pegou ali o seu carrinho e distanciou bastante. Mas o Marcilli agora vencendo. Vai enfrentar o Criciúma na próxima partida. No sábado. Na verdade no domingo. Às 15 horas lá em Criciúma. Vai enfrentar o Tigre. Então a equipe do Marinheiro. Já com essa vitória maiúscula. Chegando grande para cima do Criciúma. Que vai precisar também se impor lá na sua casa. Então de bom tamanho. Muito legal a festa aqui que a torcida fez. Os familiares. Os jogadores também. Prestigiando a atuação. Mais um do Guilherme Pombo. Mais um na conta dele. Três gols. E está aí. Então a atuação belíssima da equipe do Marinheiro. Enquanto eu falo os nossos patrocinadores. Fica aí na live mais um pouquinho rapaz. Não vai embora não. Porque o Luiz vai dar o último abraço da galera. E dizem aí o que vocês acharam da transmissão. Eu vi que bastante gente elogiou. Isso é importante. O chefe do Luiz aqui dá uma moral para nós. Nossos patrocinadores. Lotiza, Alog, Forte Logística, Porto Nave, Nauterra, Strike 777. Não sei se eu falei um 7 a mais. Mas tudo certo. Strike 777. Está certo. Por mais jogos. Por mais jogos. Se você gostou e quer mais jogos na Marciro TV. Comenta aí que esse é o momento. É a hora da consagração do chat do YouTube. E o Luiz Mendes vai dar aquela última passada antes da gente se despedir. Manda um abraço para rapaz aí. 2 a 0 alegria. O Marcílio ganhar é só alegria, só festa. Não importa a categoria. Pode ser a galera desde o futebol de botão até a base, o profissional. O Marcílio ganhando é só alegria. Manda um abraço para rapaz. Como diria a nossa querida Rosita. Esse Marcílio é uma festa bonita. Realmente o Marcílio vencendo aqui novamente no Gigantão. Não, é uma vitória muito importante para o marinheiro na campanha do Catarinense Sub-20. Vamos lá. Então o pessoal está ligado aqui com a gente. Bastante comentário. E o pessoal elogiando bastante também a nossa transmissão. A Lorena Valentim ligadinha aqui com a gente também. O João Adão ligado com a gente. Andresa Mendes Paiva. A Valéria Xavier, que deve ser parente do Xavier aqui então. colocando o comentário dela, apoiando também a nossa transmissão. O Jorge Silvestre também ligadinho. A Dianara Dias, excelente transmissão. Está aqui então ligadinho. Fã do Anderson Davi, né? A Ednara Dias ligadinha com a gente. Ala Santos também. Danilo Ferreira ligada com a gente. Lumelo. Denise Maria Mafra também ligadinha aqui na nossa transmissão da Marcílio TV. O Gessé Trindade, parabéns Marcílio por essa grande vitória. Silvane Santos, valeu pela transmissão. Forlan Júnior, mais jogos. Luiz Ratz, então parente aí também do Ratz. Batendo aquela palminha, deixando aquele registro aqui dele também. O Murito ligado. Clóvis Eldes da Silva ligadão também com a gente. O Paulo Vitor Silva, torcedor ícone aí do nosso Mariena. Cristiane Freitas de Souza, Simone Ratz. Silvio Russe ligadinho com a gente também. Algui Rost, parabéns pelo jogo. Quem mais? A Milena Valentim também ligada com a gente. Gabi Rocha, Islândia Morena também ligada com a gente. Edianara Reis, eu já falei. Todo mundo deixando aqui o seu registro, então pedindo mais transmissão. Parabenizando também, principalmente a atuação do Marcílio e a transmissão da Marcílio TV. Todo mundo votando aí, ó. Mais jogos, querendo então mais transmissão aqui na Marcílio TV, Anderson. Show de bola. Amanhã o Luiz vai printar o chat do YouTube e vai mandar para o chefe. Presidenta Assis Guedim, para o chefe da comunicação lá. Quem sabe, hein? Quem sabe? O próximo jogo, depois do Criciúma, é a Chape em Casa, é isso, né? É a Chape em Casa no outro final de semana, né? Vamos ver! Quem sabe, hein? Haverá sinais! Haverá sinais! Sigam as redes sociais do Marcílio Dias. Luiz Mendes, se despeça da nossa turma aqui do YouTube. Fala também as redes sociais e faz aquele último convite para a galera seguir e se inscrever no nosso canal. Aliás, passamos dos 1.500 inscritos, graças à transmissão, show de bola. Hoje, se despeça e fala aí as redes sociais para a galera continuar acompanhando o Marcílio. Então vamos lá, agradecer primeiramente, né, o pessoal aí que acompanha a gente, o pessoal que deu o feedback positivo, né? Hoje a nossa estreia é estreia pé quente, né? Estreamos vencendo aqui já na Marcílio TV. Isso é muito bom. É claro que o vale no final é entregar uma boa transmissão, independente do resultado. Mas tá aí, então, você que gostou, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é bem importante que você faça isso. Para você ser notificado, tem que ativar o sininho também, além de se inscrever, que daí toda vez que a gente entrar ao vivo ou o conteúdo divulgado, você será notificado. E deixa o like também, né, na transmissão. É importante que você deixe o positivo aí que está debaixo da transmissão, porque se você deixa o positivo e comenta bastante, vai recomendando para o pessoal que ainda não conhece o canal da Marcílio TV e vai trazendo mais gente aqui para a nossa torcida também. Lembrando, siga a gente no Instagram, Marcílio Dias Oficial. Lá no Twitter, Oficial CDMD. Também tem aí as redes do TikTok, no YouTube, como a gente já falou, também o Facebook Clube Náutico Marcílio Dias. Então vai seguindo a gente para acompanhar todo o conteúdo. Obrigado, Anderson. Obrigado também, equipe do Gabriel Filmagens, ligado aqui com a gente. Levou o melhor conteúdo até a sua casa, até ao seu conforto aí. O nosso cinegrafista ligadinho ali também com a gente, trazendo a emoção aqui, principalmente nas imagens, que o pessoal gosta bastante, o Rafael Módulo e a Luciana Módulo na nossa técnica aqui da transmissão da Marcílio TV e o Anderson Davi, né, na narração esplêndida aqui então dessa vitória do Marcílio. Valeu, Anderson. Valeu, valeu. Narração nada clubista, imparcial hoje. Ali a todos, não importa se é na Marcílio TV, em outros lugares que eu narrar, se tiver jogo do Marcílio, eu vou ser sempre essa parcialidade, essa imparcialidade, desculpa, imparcialidade que vocês viram agora. Muito legal o feedback, acho que é a primeira vez que eu transmito com imagens futebol. Às vezes falo um pouco demais, né, acostumado a narrar jogos no rádio, mas a gente vai se alinhando, vai vendo as transmissões. E amanhã o Luiz vai ter uma reunião com o chefe, vai apresentar os números e se tudo der certo, eu volto numa próxima transmissão da Marcílio TV. Um grande abraço a todos, obrigado ao Gabriel Filmagens e toda a sua equipe pelo suporte e pela transmissão. A gente volta numa próxima na Marcílio TV. E com o Marcílio ganhando, a noite é mais feliz ainda. Um grande abraço, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto